60. Pobre George, mais aterrorizado do que nunca. Os anos não lhes eram muito bem, comentou Evie com Jacob, gritando por cima do rugido da locomotiva. Evie e Fry brincou Jacob, de quem você herdou isso? Da mesma pessoa que você. Jacob retrucou ela, e eles trocaram um olhar, aquela comunicação quase sobrenatural que compartilhavam e por meio da qual ambos se lembravam e oravam o pai e a mãe. Tinham certeza de que agora eles só tinham um ao outro. Divirta-se, disse Jacob. Pelos trilhos que cruzavam prédios industriais e chaminés cuspindo uma fumaça sufocante, eles se aproximavam agora da siderúrgica. Jacob tirou a cartola, achatou-a e a escondeu sob o manto no movimento hábil, ao mesmo tempo em que cobria a cabeça com o capuz. Evie também puxou o seu capuz sobre a cabeça. Ambos estavam prontos. Não morra, disse ao irmão, e então observou, com o coração na mão, ele se agachar, as mãos ao lado do corpo no teto da locomotiva, os dedos estendidos. Quando o trem ficou no mesmo nível da siderúrgica, e os tijolos escuros se aproximaram deles. À medida que o trem se inclinava para fazer a curva, Jacob pulou outro salto perfeitamente executado, até um parapeito no primeiro andar do prédio. Mais um segundo, e ele já estaria lá dentro. Ela observou o irmão entrar. A próxima vez em que teria notícias de Jacob seria quando ouvisse o barulho de uma explosão e o avistasse saindo correndo da siderúrgica, salpicado do sangue de Rupert Ferris. Naquele momento, entretanto, ela apoiou um dos joelhos e as mãos enluvadas sobre o teto do vagão, enquanto o vento soprava seu capuz à medida que o trem abria caminho pelos arredores de Croidon e seguia em direção ao terminal de cargas. Um pouco mais à frente, ali, conforme as plantas enviadas por George, funcionava o laboratório onde supostamente era guardado o artefato. Onde Sam David Brilster vinha trabalhando no artefato, se as informações estivessem corretas? O que ela sabia sobre o tal objeto? Havia algumas informações fornecidas pelas antigas escrituras, mas estas tendiam a ser um pouco ambíguas. Seu pai, entretanto, tinha visto aquele objeto em ação. Ele falará sobre como brilhava, parecendo alimentar-se da energia de seu usuário, transformando algo sombrio e primitivo numa força verdadeiramente destrutiva. Deixe de fazer essa cara, Evie disser o pai, irritado. Este não é o tipo de objeto que devemos admirar ou esconder. Deve ser tratado com a maior cautela, como uma arma de guerra que não podemos permitir que vá parar nas mãos do inimigo. Sim, pai responderá ela, obedientemente. Mas, se fosse sincera consigo mesma, a atração que o objeto exercia sobre ela era mais forte do que seu possível perigo. Sim, era algo a se temer, a se tratar com respeito. Apesar disso, o terminal de cargas para onde o trem estava seguindo começou a carcar cada vez maior no horizonte, à medida que o trem se aproximava. Então, Evie se virou e andou de lado pelo teto do vagão até chegar a uma janela. Ela abriu e, alguns momentos mais tarde, entrou no vagão, abaixou o capuz, afastou os cabelos do rosto e analisou o ambiente. Estava entre caixas, todas elas marcadas com a inscrição, Indústria Starique, Crawford Starique. A simples menção de seu nome fazia com que Ita, quando vivo, se calasse. Ele era o grão-mestre templário, o homem que ela e Jacob haviam jurado derrubar. Não importava o que George dissesse, nem se o conselho iria aprovar ou não. Os gêmeos haviam decidido que o legado de seu pai seria mais bem-honrado se eles derrubassem Crawford Starique de sua posição. Recuperassem o artefato, matassem os homens sob seu comando e interrompessem suas práticas comerciais. Estas eram as etapas de um caminho que eventualmente levaria à morte e à desonra de Crawford Starique. Naquele exato momento, a porta do vagão se abriu e Evie se escondeu. Um homem entrou. Um mero borrão na escuridão, emoldurado pela porta aberta. Era um homem grande, pensou ela, e aquela impressão foi conrada quando um pavio se acendeu e ele ergueu uma lanterna. Onde estão? Perguntou por cima dos ombros, se dirigindo a colegas que ela não podia ver. Onde estão os suprimentos de Brewster? Ali estava um nome que ela reconhecia. Brewster. Ela se agachou nas sombras, esperando. Esse homem seria a sua primeira vítima. A primeira pessoa que ela mataria. Evie exionou o pulso, sentindo o peso reconfortante do mecanismo da lâmina em seu antebraço. Suas partes individuais movendo-se silenciosamente, com facilidade. Lembrou a si mesma de que tinha sido treinada para isso. Ao mesmo tempo, lembrou-se de algo que seu pai lhe dizia sempre que, não importa o quanto se treinasse, nada poderia prepará-lo para tirar a vida. De outro ser humano. Tirar dele tudo o que ele já foi e tudo o que ele poderia. Ser. Deixar sua família sofrendo. Iniciar uma onda de tristeza e luto e possivelmente revanche e recriminação que pode passar de geração em geração. Seu pai sabia que uma coisa era estar preparado, e outra era estar pronto. E Evie estava preparada. Mas estaria de fato pronta. Tinha que estar. Não havia escolha. O homem começou a xingar o colega de covarde. Agachada atrás de uma caixa, Evie usou as duas mãos para puxar seu capuz para cima, deixando que o tecido se ajustasse sobre sua cabeça, confortando-se e fortalecendo-se com o simbolismo do ato. Depois, acionou sua lâmina. Pronta. Assobiou. Baixinho. Quem está aí? Perguntou o homem, erguendo um pouco sua lanterna e dando mais dois passos para dentro do vagão. Ficou em frente ao lugar onde estava Evie, e ela prendeu a respiração, esperando o momento certo. Seus olhos foram de sua lâmina até o ponto logo atrás da orelha do guarda, onde a arma entraria, cortando a superfície da cavidade do crânio e entrando no cérebro do homem, matando-o. Imediatamente. Seria uma morte em dolor. Mas, ainda assim, uma morte. Ela agora estava apoiada na ponta dos pés, com o salto das botas alçado no piso do vagão, e uma das mãos apoiada no chão. A outra, que trazia a lâmina, preparada, estava pronta para agir. Ele era o inimigo. Lembrou a si mesma. Era um homem que estava lado a lado com aqueles que planejavam perseguir e oprimir qualquer um que não tivesse os mesmos objetivos que eles. E provavelmente não merecia morrer. Mas era o que iria acontecer. Morreria a serviço de uma causa que era muito maior do que eles dois. Com aquele pensamento ela atacou, saindo de seu esconderijo atrás das caixas. A lâmina encontrou seu alvo. A vítima soltou um grunhido baixinho, quase imperceptível, e então ela o ajudou a se deitar silenciosamente no chão sujo do vagão. Ela o segurou enquanto ele morria. Aquele estranho, você foi o meu primeiro, pensou ela, e silenciosamente fechou os olhos do homem em sinal de respeito. Nunca é pessoal, foi o que seu pai lhe dissera. Mas em seguida ele parou para acrescentar, raramente é pessoal. Ela o deitou e o deixou ali. Não fora pessoal. Agora, pensou, enquanto o trem parava no prédio do laboratório, o que ela precisava era de uma distração. Se conseguisse desengatar os vagões. Em frente ao vagão estava o colega do segurança. Estava dormindo, e ela o matou facilmente. Seu pai sempre lhe dissera que matar se tornava mais fácil com o tempo, e ele tinha razão. Ela mal deu atenção à segunda vítima. Nem pensou em fechar seus olhos ou lhe desejar o bem. Deixou ali mesmo onde ele havia caído e continuou avançando pela locomotiva. No vagão seguinte, escondeu-se para evitar dois guardas que fofocavam. Sam David e a senhora Orne estão se dando bem. Perguntou um deles. Ela apareceu do nada. No pior momento, não. Respondeu o colega. Aposto que as coisas não estão saindo como ela gostaria. Então, a situação não está muito boa para Sam David. Lucione. É claro que Evie já tinha ouvido aquele nome. Quer dizer então que ela estava com Brewster. Evie deixou os guardas passarem e andou rapidamente pelo último vagão, parando na junção entre a locomotiva e os vagões. Não tinha mais muito tempo. Eles descobririam os corpos dos homens que ela matara. Grata pelas luvas que usava. Evie afastou os pés, equilibrando-se, e puxou o pino de junção do trem. Dos vagões. Enquanto o vento soprava e os trilhos passavam depressa sob seus pés, ela fez força, com um grunhido, e conseguiu soltar o pino. Ela pulou para a locomotiva, com habilidade, observando os vagões se separarem. Às suas costas ouviu os gritos dos homens que estavam no pátio e corriam para investigar porque o trem havia se separado dos vagões. Enquanto isso, ela escalou até teto da locomotiva, tentando avaliar sua posição enquanto o trem parava com um guinchar dos freios e de metal. De um lado, a água do Tâmisa brilhava, escura. Do outro, via-se o tumulto no terminal de cargas, com seus guindastes, trilhos de manobras, lás intermináveis de prédios administrativos e, algo de fato muito interessante. Agachando-se para não ser vista, a primeira coisa que ela enxergou foram dois vultos que reconheceu muito bem, Sam David Brewster e Lucione. Os dois observaram o caos repentino à sua volta antes de se virarem para continuar. Caminhada em direção à carruagem e ao cocheiro que aguardavam em frente ao portão principal, Evie saltou da locomotiva, satisfeita por sua distração ter sido impecável, e satisfeita também pela fumaça que pairava como um manto fúnebre sobre todo o local. A industrialização tinha seus pontos positivos, pensou ela, enquanto seguia os dois, ocultando-se nas sombras e aproveitando para dar uma boa olhada em seus inimigos. Lucione estava toda vestida de preto, chapéu preto, luvas pretas e um vestido preto de crinolina com um quim abotoado até o pescoço. Era jovem, atraente, o que não combinava com a permanente carranca que marcava suas feições. Caminhava como uma sombra, afastando as camadas de fumaça que pairavam pelo pátio como as velas de um navio na escuridão. Era como se ela mesma fosse uma escuridão que afastasse a luz. Caminhando ao seu lado, Sam David Brewster tinha talvez três vezes a sua idade, o semblante impaciente, e bigodes pontudos. Embora mais velho do que Lucione, sem dúvida parecia intimidado, subjugado pela escuridão da mulher. Aquele homem era tido como inventor do caleidoscópio e de algo que Evie conhecia como estereoscópio lenticular, seja lá o que fosse aquilo. Um homem nervoso, ou pelo menos nervoso naquele momento, obscurecido pela presença de Lucione. Esforçava-se para acompanhar o passo da mulher, enquanto falava com um forte sotaque escocês, preciso de mais duas semanas com o objeto. Irritada, Lucione respondeu, suas práticas questionáveis estão começando a atrair atenção indesejada. Você já teve tempo mais do que suficiente, Sam David. Não sabia que você esperava que eu me comportasse como um cachorro adestrado. Permita-me lembrá-lo de suas obrigações para com a ordem. Breve ercou exasperado. Senhorita Orne, você me pressiona demais. Ao se aproximarem da carruagem, o cocheiro fez uma mesura e abriu a porta para a senhorita Orne. Ela agradeceu com um leve e orgulhoso aceno de cabeça enquanto se sentava, arrumando a saia em volta do corpo. Antes de partir, debruçou-se pela porta aberta para falar uma última vez com Sam David. Sam David, retornarei amanhã. Se até lá você ainda não tiver descoberto o segredo do artefato, pode esquecer seus cachorros e cavalos. Vou deixá-lo a mercer. Dos lobos, tenha um bom dia. E, com isso, a templária ocultista fez um sinal para o cocheiro, que fechou a porta, deu uma piscadela impertinente para Brewster e sentou-se à frente da carruagem. Com um toque da rédea, os cavalos partiram, afastando Lucione do caos do terminal de cargas. Enquanto a carruagem se afastava, Evie observou Brewster soltar um grunhido de surpresa. Depois, voltara a atenção para um grupo de homens ali perto. O olhar de Evie foi na mesma direção, e o que ela viu foram vários guardas escoltando um homem de trajes espalhafatosos pelo pátio, que protestava em voz alta. Prometeram-me um passeio pelas instalações. Meus senhores, era apenas o que eu estava fazendo. Quem mandou você? Vociferou um dos templários. Outro interrompeu, dizendo, ele é um dos espiões de Grimm. Brewster, porém, já estava interrompendo os homens. Levem este homem para ser interrogado. Depois disso, quero que o levem ao laboratório. Evie ainda estava observando o homem. Em seguida, seu olhar se desviou para o céu, que agora estava completamente negro e cheio de nuvens. O ar tinha uma estabilidade e um tom que faziam da tempestade que se aproximava. Mais do que nunca, uma certeza. Percebeu que Brewster estava pensando o mesmo. Ele tinha se virado e caminhava em direção a algo que ela não tinha visto antes. Um poste de metal, nado no chão de terra. Seria algum tipo de condutor de eletricidade. Olhando novamente para as nuvens, Brewster saiu correndo e entrou por uma porta do prédio, deixando os ruídos atrás de si. Os primeiros pingos de chuva começaram a cair. Os homens ainda tentavam reconectar os vagões à locomotiva, sem entender como tinham se separado. Evie, a causadora do caos, simplesmente sorriu enquanto passava pela mesma porta que Brewster. Assim que entrou, o primeiro relâmpago iluminou o céu com sua luz branca e ofuscante. Uma vez lá dentro, colou o corpo à parede, afastando-se da luz das lâmpadas enquanto acionava sua lâmina. Seus olhos se moveram da maneira como ela sempre foi instruída a fazer, cobrindo cada parte do espaço. A M de identificar perigos e áreas vulneráveis, raciocinando como a assassina que era. O que a esperava? Entretanto, não era nada do que tinha imaginado. 61. Ela estava esperando encontrar um laboratório. De acordo com as plantas fornecidas por George Vestous e as plantas que tanto estudará e memorizar em Cravley, o lugar onde ela se encontrava naquele exato momento deveria ser o laboratório. Mas não era. Ela estava num galpão circular para reparo de locomotivas. Um tipo de anticâmara. E não havia nem sinal de equipamentos de laboratório. Nem perigos. Nenhum ponto vulnerável. Não havia nada. Mas o que era aquilo? Ela ouviu um grito vindo de trás de uma porta, depois de dar uma olhadela rápida no pátio lá fora, onde a chuva caía forte e os homens ainda gritavam e xingavam uns aos outros. Evi fechou a porta por onde entrará e foi até uma segunda, que estava entreaberta. Ali Kou, controlando sua respiração enquanto espiava pela fresta. A cena que presenciou foi exatamente o que Brever havia solicitado. Um interrogatório. Os templários tinham amarrado o visitante extravagante numa cadeira e lhe faziam perguntas. Talvez o homem achasse que o levariam até um cavaleiro muito educado, que lhe pediria mil desculpas pelo inconveniente e pelo tratamento que havia recebido dos guardas, oferecendo-lhe um charuto e um uísque no escritório dos fundos, antes de punir os funcionários. Mas não teve essa sorte. Ele foi amarrado numa cadeira para que os seguranças brutos o enchessem de perguntas. Eu lhes pergunto. Meus senhores, dizia o homem. Então um cavaleiro não pode simplesmente vagar pelos trilhos. Como você entrou no laboratório? A entrada escondida rosnou um dos homens. Ele estava de costas para Evi, mas ela pôde ver que calçava um par de luvas negras. Os olhos do prisioneiro foram das luvas para o rosto do inquisidor. Mas, se estava em busca de sinais de piedade ou compaixão, procurava no lugar errado. O que o senhor gostaria que eu explicasse em maiores detalhes? A entonação da voz do homem tinha mudado agora, denunciando a certeza do seu destino. Quem o mandou aqui? Exigiu o inquisidor. Ele zionou os dedos sob a luva. Evi ouviu a risada de um homem que não estava em seu campo de visão. Ele estava à espera do espetáculo que iria começar. Ora, fui eu mesmo, senhor. Vim com meus próprios pés. Agora, o segundo brutamontes entrou em cena e ambos caram na frente do homem, bloqueando a visão de Evi. Me deixe cortar os dedos dele. Ainda não, disse o primeiro homem, interrompendo o companheiro. Ainda não. Voltou sua atenção ao prisioneiro. Foi Grimm. Nem Grimm. Nem Black. Nem Brown, disse o homem na cadeira. Henry Grimm, disse um homem que Evi não pôde ver. Ah, Henry Grimm, quem é esse? Em tom de ameaça. O homem disse, sua alma está em jogo. Confesse. Senão meu amigo aqui vai se divertir um pouquinho e você sairá com as mãos vazias. Evi escutou o som inconfundível de uma faca sendo desembainhada. E é claro que não poderia permitir que fosse utilizada. Flexionou os dedos dentro da luva. Acionou sua lâmina e avançou para confrontar os homens. Eram três. Esta missão estava se transformando num teste tanto de suas habilidades. Pensou Evi. E agora? Múltiplos oponentes. Ela pesou as possibilidades. Analisou tudo. E então, atacou. Dançando em direção ao brutamonte sorridentes à direita. Mas no último momento abaixou-se. Inesperadamente, inhou a lâmina no peito do homem do meio. Ela virou e se levantou, com a lâmina em riste. E em seguida cravou-a, penetrando a couraça usada pelo templário da direita. O último brutamontes. O mais lento. Mal teve tempo de sacar a espada quando Evi zionou o joelho e lhe deu um chute alto com a biqueira de aço de sua bota. Droga, pensou ela, observando seu oponente cambalear para trás. O casaco havia atrapalhado a altura ideal do chute. Em vez de nocautear o adversário, apenas tirara seu equilíbrio. Enquanto isso, ele já se recompuzera e desembanhara a espada. Ela se equilibrou para esperar pelo golpe, e ele atacou. Demonstrando um pouco mais de destreza do que ela havia esperado. Idiota. Amador idiota. Evi virou a cabeça bem a tempo de evitar que a espada a atingisse no rosto. Olhou para trás rapidamente, e ao mesmo tempo deu um tapa leve com a mão esquerda no braço direito para retrair sua lâmina. Depois, segurou o braço estendido do homem, num movimento que era metade. Um passo de dança, metade um abraço, mas completamente fatal, pois ela. Narizou com um murro no rosto usando sua manopla, e então, acionou a lâmina. Enhando-a no globo ocular do oponente. Sangue e uídos cerebrais e oculares escorreram pelas faces ácidas do homem enquanto ele caía no chão. Ela limpou o sangue que sujava sua lâmina e guardou-a. Virando-se então para o homem preso na cadeira, que a olhava impressionado. Mas, ao mesmo tempo, bem-humorado. Ah, muito obrigado, disse ele. Eu estava em apuros quando, de repente, você me salvou. Onde está o laboratório oculto? Perguntou ao homem. Os brutamontes que ela acabará de derrotar estavam morrendo. Seus corpos tremiam. Suas botas arrastavam-se no chão. O último de vida se esvaía lentamente deles. Produzindo ruídos que serviam de pano de fundo para a conversa entre ela e o estranho na cadeira. Se você me desamarrar, poderemos conversar. Senhorita barganhou o homem. Evie subiu na cadeira em que estava o homem com um pé de cada lado do assento e puxou sua mão para trás. O rosto dele se transformou numa mistura de medo e indecisão. Ele tinha visto a lâmina dela em ação. Tinha visto Evie em ação. Não tinha o menor desejo de ser vítima de nenhuma das duas. Este homem já havia sido levado a acreditar numa falsa noção de segurança por um rosto bonito muitas vezes antes e não estava disposto a deixar isso acontecer novamente. Estou sem tempo, disse ela, caso suas intenções não fossem claras o bastante. Fale agora. É lá embaixo, respondeu ele. Engolindo em seco e inclinando o queixo em direção ao que parecia uma espécie de painel na parede do galpão das locomotivas. É necessário ter uma chave. Um dos guardas pegou a minha. O desgraçado. Obrigada, disse ela, levantando-se para ir embora. Agora me desamarre. Você se meteu nessa, retrucou ela, balançando a cabeça. Tenho certeza de que saberá se livrar sozinho. Ele continuou falando depois que ela saiu. Não se preocupe, senhorita. Ainda me lembro de um ou dois truques de outros carnavais. Boa sorte, então, pensou ela, enquanto saía por uma porta diferente, procurando por outro guarda que pudesse ter a chave. Ainda bem que os guardas templários tinham a língua solta. Ela se escondeu. Nas sombras de uma passagem, escutou dois deles conversando sobre a chave em questão. O que você está fazendo? Deixe essa chave no bolso. Senão a senhorita Orne vai nos comer vivos. Vamos rápido então. Quero ver o artefato. Eu também. Pensou Evie Frye. Enquanto fazia outra vítima e recuperava a chave. Ela retornou ao galpão, decidida a libertar o prisioneiro se quando a chave funcionasse no painel. Porém, era tarde demais. Ele estava ausente e a cadeira, revirada, com as cordas atiradas pelo chão. Ela acoltença. Atenta caso ele estivesse planejando atacá-la. Mas não, ele realmente se fora. Então, voltou a atenção aos painéis e não mente conseguiu entrar na parte mais secreta do prédio. Lá dentro, as paredes eram escuras e úmidas. Abafavam o som da tempestade. Mas, apesar disso, de alguma forma, parecia que ali os elementos da natureza se manifestavam de um modo ainda mais intenso do que do lado de fora. Como era possível? Ela se lembrou do poste no pátio e pensou que talvez a energia estivesse sendo direcionada para o local. A energia necessária para colocar em funcionamento um laboratório subterrâneo, talvez. Então, ela se deparou com ele. E, naquele momento, teve certeza de que estava exatamente no centro da energia canalizada da tempestade. E de que o artefato estava por perto. 62. O calçamento de paralepípedos agora estava para trás. E vi e viu-se diante da porta, que se abria para um vasto espaço subterrâneo em que instrumentos científicos dividiam espaço nas mesas com bobinas de Tesla e para raios, todos vibrando intensamente com a energia que recebiam. Parecia muita coisa. No teto do laboratório havia uma série de plataformas e arneses pendurados. Partículas de luz pareciam estalar em volta deles, fascando e brilhando, pintando todo o laboratório de um branco fosforescente. No outro extremo, avistou o que parecia ser um grande tubo de inspeção e, ali dentro, viu o artefato. O Sam David Brewster estava perto dele com um assistente, ambos debruçados sobre o que havia do outro lado da parede de vidro espesso, a maçã dourada. Mesmo de longe, Evie ficou fascinada pelo objeto. Anos e anos de pesquisa sobre os pedaços do Éden e agora, ali estava um deles, um de verdade, bem diante dela. Evie permaneceu perto da porta, mas, mesmo sendo iluminada pelos súbitos. Raios de luz, os homens estavam tão absortos no trabalho que nem perceberam sua presença. Ela se aproximou, em silêncio, ainda hipnotizada pela maçã, e então conseguiu escutar a conversa entre Brewster e seu assistente. Por Deus, quando iluminada pela luz azul ela cai completamente transparente, exclamou o cientista. Brewster agora não se parecia em nada com o homem que ela vira antes, pequeno e intimidado pela sombra negra de Lucione. Agora era um homem, em seu próprio território, novamente no comando e com ante o bastante para soltar algumas farpas sobre Ori. Que audácia daquela mulher! Gritou ele por cima dos unidos dos para-raios, o assobio das bobinas de Tesla e o sopro ritmado dos fores automáticos. Seria melhor eu transportar o artefato para Edimburgo. Se o senhor não se importa que eu diga, acho que seria uma péssima ideia, retrucou seu assistente. Por quê? É a maçã de Deus, não dela. Eu a mostraria em público. Darwin estaria acabado. Seria banido. Para Galápagos. Humilhado. Onde caria com seus amados tentilhões. A senhorita Orne arrancaria sua cabeça e o senhor está rico. O resto disse o colega. Sabe, Reynolds, talvez valha a pena correr esse risco, exclamou Brewster. Sam David. Você não pode estar falando sério. Foi só uma piadinha, Reynolds. Quando conseguirmos descobrir o segredo do artefato, o poderio dos templários sobre Londres estará garantido. Os assassinos cairão, e Darwin não passará de uma memória distante. Quando se aproximou, caminhando pelos corredores, onde eles poderiam facilmente vê-la, Evie viu a maçã brilhando. Mais forte agora. Iluminada por uma chuva de fagulhas cada vez mais forte. Era a hora de pegar aquele artefato. Ela acionou sua lâmina e atacou, derrubando o assistente antes mesmo que Brewster percebesse sua presença. Seus olhos foram do seu assistente morto para Evie e Frye com curiosidade, enquanto seu cérebro tentava entender aquela inesperada aparição. Então, Evie deu um salto e o matou. Chegou a hora de descansar. Sam David Brewster disse ela, pousando no chão. Mas eu ainda tenho tanto a descobrir. As pálpebras do homem estremeceram. Sua respiração falhava agora. Não tenha medo, disse ela. Eu não estou com medo. Deus vai me proteger. Continuarei seus experimentos, disse ela. Viu claramente o caminho à sua frente. Ela daria continuidade ao aprendizado que começara na biblioteca de seu pai, em Cravley. Sua missão seria localizar os artefatos, desvendar seus poderes e usá-los para o benefício da humanidade. Para trazer uma maré de benefícios, e não de malefícios. Você não conseguirá deter Starry, disse Brewster. Pousando a cabeça nos joelhos dela quando Evie se ajoelhou. Segurando, a senhorita Orne já encontrou outro pedaço do Éden. Mais poderoso do que o último. Vou recuperá-lo também, garantiu Evie. E nunca teve tanta certeza de alguma coisa em toda a sua vida. Lutamos para conquistar aquilo que não podemos levar conosco, disse Brewster. É a nossa natureza. Então, ele morreu. Evie sacou seu lenço de bolso. E num ritual que lhe fora transmitido por seu pai que ele explicou ser uma homenagem à própria cerimônia da pena de Altair. Usou-o para tocar o ferimento de Brewster. Ensopando-o com seu sangue. Dobrou o lenço e o escondeu dentro de seu casaco. Então, tudo pareceu acontecer ao mesmo tempo. Três guardas entraram. Apressados no laboratório. Evie levantou-se. Com a lâmina já acionada. E preparava-se para o confronto quando houve um súbito aumento da intensidade elétrica. E o artefato pareceu aumentar de tamanho graças a um novo inúcio de energia. Depois, explodiu. Evie estava imediatamente abaixo do vidro de inspeção. E a proteção na qual o vidro estava protegeu do impacto. Entretanto, os guardas não tiveram a mesma sorte. Foram salpicados de estilhaços. E praticamente desapareceram uma névoa de partículas de sangue e escombros. Quando os arneses e plataformas despencaram sobre eles. Evie correu em direção à porta no exato momento em que uma reação em cadeia começou. Fazendo os para-raios se incendiarem e as máquinas explodirem ruidosamente. Num instante ela já estava lá fora. Grata por fazer parte do grupo que fugia da fábrica enquanto uma série de explosões a destruía. 63. Que explosão foi aquela? Ela havia se encontrado com Jacob na estação de trem, conforme combinado. Ele também parecia ter vivenciado muitas emoções naquele meio tempo. Agora ambos estavam cobertos de sangue. O pedaço do Eden explodiu e mandou pelos ares o laboratório explicou Evie, sem mais delongas. Jacob fez uma careta. Aquele pedaço hiperbólico de metal mágico. Estou chocado. Ela revirou os olhos. Todas as noites que passará lendo para ele, transmitindo-lhe conhecimentos, realmente, não serviram para nada. Só porque você nunca deu valor aos artefatos, não sigue. A antiga discussão estava prestes a recomeçar, mas George Vestouze apareceu. Tudo ocorreu conforme o planejado. Perguntou o assassino mais velho. Sarcasticamente. Houve algumas complicações, respondeu Evie, envergonhada. O laboratório explodiu a roue Jacob, aqueando as sobrancelhas em direção à irmã. Se quiser culpar alguém, culpe-a. Você descarrilhou um trem e lembrou George Vestouze a Jacob. Ah, é mesmo. Disse Evie. Jacob deu de ombros. Bem, o trem descarrilhou e por acaso eu estava nele. Matei meu alvo. Portanto, Rupert Ferris, da Siderúrgica Ferris, uma organização que além de estar nas mãos dos templários utilizava a mão de obra infantil, estava morto. Brewster também passou desta para melhor, disse Evie. Bem, em linhas gerais, a missão foi bem sucedida. Apesar de vocês dois, disse George. E quanto a Londres? Perguntou Jacob. Evie olhou para o irmão. Para ela, os eventos daquela noite haviam sido uma epifania, um sinal que indicava o caminho a seguir. Será que seu irmão sentia o mesmo? Que tem Londres? Perguntou George. Cauteloso. Estamos perdendo tempo aqui, disse Jacob. Indicando o pátio da ferrovia em volta deles e os subúrbios. A cidade de Londres estava próxima a mais, ao mesmo tempo, tão fora de alcance. Você sabe tão bem quanto eu que Londres está nas mãos dos templários há 100 anos. O poder deles sobre a cidade ainda é muito grande. Paciência. Ethan tinha uma opinião diferente quanto a isso. Lembrou-se George. George, vendo as crenças de seu amigo tão vivas em seus olhos. Mas os templários encontraram outro pedaço do Éden anunciou Evie. George deu de ombros. Sam David está morto. Portanto, eles não sabem como usá-lo. O conselho nos dirá o que fazer. E está uma sábia recomendação que seu pai aprovaria. Vejo vocês dois novamente em Craveley. Os gêmeos observaram George se afastar com o coração pesado. O fogo que ardia dentro deles foi apagado quando George mencionou o conselho. O que ambos sabiam, claro, é que seu pai certamente não concordaria com a opinião dos assassinos anciãos. E o que ambos sabiam era que não tinham a mínima intenção de obedecer nem a George Vestouse nem ao conselho. Um trem começou a se aproximar, apitando. O que nos impede? Perguntou Jacob, fazendo sinal em direção à locomotiva. Londres precisa se livrar do poderio dos templários. Que se dame Craveley, papai iria querer que ouvíssemos lá, papai. Você poderia levar o legado dele adiante em Londres. E libertar as gerações futuras de uma cidade dominada pelos templários. Sabe de uma coisa, Jacob e Frey. Talvez você esteja certo. E então, vamos? Sim, vamos. Com isso, ambos saíram em disparado e embarcaram no trem, em direção a Londres. Lá, procurariam Henry Green, o assassino que toma conta de Londres. Não sabiam absolutamente nada sobre a verdadeira história dele. 64. Depois dos acontecimentos na linha da Metropólita, o fantasma ficou escondido no túnel do Tamisa por mais de um ano. Lá, continuou sendo uma presença que tranquilizava os outros moradores do túnel muito embora. Na verdade, ocus é-se por eles além de atuar como um protetor. Passou a maior parte do ano sentado ou deitado em sua alcova, sofrendo por Maggie e pelos outros inocentes que perderam a vida na operação que falhou ao tentar recuperar o pedaço do Éden. Ele amaldiçoou a velha disputa por aqueles artefatos, desdenhando igualmente de assassinos e templários e de suas obsessões por bugigangas. Ethan fora procurá-lo no túnel, mas o fantasma mandara seu antigo mentor embora. Não tinha a mínima vontade de ver Ethan Frye. George também foi até lá e explicou que a imandade precisava de um representante em Londres. Posso lhe oferecer outra missão secreta, Jayadé. Algo mais adequado aos seus talentos. O fantasma rira ao ouvir aquelas palavras. Não tinha sido esse o mesmo. Discurso de Ethan Frye tantos anos antes, em Amritsar. Algo mais adequado aos seus talentos. E veja o que aconteceu. Você teria apenas de criar uma identidade falsa. Um disfarce. Só isso, continuou George. Não precisa se entrar em parte alguma, muito pelo contrário. Queremos que o seu disfarce seja tão bom que não atraia nenhuma atenção, mas não tão impenetrável a ponto de impedir que você monte uma rede. De espiões informantes. Você será um receptáculo. Jayadé. Um compilador de informações. Só isso. E você leva jeito para esse tipo de coisa, disse George. Indicando o túnel em volta deles. As pessoas comem em você. Acreditam em você. O fantasma levantou a cabeça, que estava apoiada nos braços cruzados sobre. Os joelhos. Não sou um líder. Senhor Vestouze. George inclinou-se para baixo, fazendo uma careta de dor quando seus velhos ossos reclamaram. Mas, ao mesmo tempo, desejando-se sentar ao lado de Jayadé. Coincidentemente imitando o gesto de Ethan quando ele sentou-se ao lado do fantasma na escuridão. Você não vai ser um líder. Não no sentido tradicional, disse George. George, terá que inspirar as pessoas, como já sabemos que você pode fazer. A irmandade precisa de você, Jayadé. Precisávamos de você antes e precisamos de você agora. Mas eu falei com a irmandade. George soltou um grunhido impaciente. Ora, pare de sentir pena de si mesmo, homem. Você não tem mais culpa do que Ethan ou eu mesmo. Ou mesmo do que o conselho, que mais parece permitir que o inimigo se fortaleça. Sem oposição. Eu lhe peço. Me faça ao menos um favor. Ao menos pense a respeito. O fantasma Zera que não. Precisam mais de mim aqui neste túnel do que em qualquer guerra. Em breve este túnel deixará de existir, retrucou George. Pelo menos não. Da maneira como é hoje. Ele foi comprado pela East London Railway Company. Olhe ao redor. Não há mais ninguém aqui. Não há mais pedestres. Nem comerciantes para servi-los. Somente os desesperados vêm passar a noite aqui. Restam apenas você e alguns bêbados. Que dormem aqui até o porre passar. Quando, então, podem voltar para casa e mentir para suas mulheres dizendo que foram roubados e estão sem dinheiro. Mas você tem razão. Eles já precisaram de você um dia. Porém, não precisam mais. Se quer se colocar a serviço da humanidade. Então devote suas habilidades ao credo. O fantasma negou. Continuou a dinhar com o passar dos meses. Até que um dia recebeu uma nova visita. E foi estranho. Por que ele passará tantas noites naquele túnel sonhando com eles e com sua casa aqui? Quando sua mãe e seu pai apareceram em carne e osso. Achou que aquilo também fosse um devaneio. Achou que estivesse sonhando acordado. Tendo alucinações com as imagens de Abaaz e Piara de pé na sua frente. Havia uns cinco anos que os vira pela última vez. Mas eram tão luminosos quanto a lembrança que guardava. A escuridão fétida do túnel parecia fugir de suas imagens. Como se os dois emanassem luz própria. Vestidos com os coloridos trajes de ser dosados pela imandade na Índia. A corrente de ouro que ia da narina de sua mãe até a orelha brilhava a luz alaranjada de uma lanterna. Não admira que de início ele tenha pensado estar sonhando. A aparição deles era etérea. Quase sobrenatural. Uma lembrança transformada em realidade. O fantasma notou a presença de outras pessoas na escuridão e reconheceu. Ita e Jorge. Então, não era sonho. Ficou de pé. Atordoado. Procurando apoio nas paredes úmidas do túnel. Sentiu-se tonto por levantar assim tão repentinamente. Fraco por tanto tempo sem cuidados. Os joelhos não suportando o peso do corpo. Então, seu pai se inclinou para segurá-lo. Ita fez o mesmo. E os quatro assassinos guiaram Jai Adek para fora do túnel. Para fora da escuridão. 65. Seu pai e sua mãe estavam temporariamente hospedados em um apartamento na Berkeley Square. Lá, o fantasma dormiu numa cama pela primeira vez em muitos anos. Alimentou-se bem e recebeu cada beijo de sua mãe como uma benção. Entretanto, entre o fantasma e seu pai pairava uma névoa. Teria sido Abaaz quem prendera Jai Adep e o levará até a escuridão. O que teria feito Abaaz ou deixado de fazer com relação à sentença de morte dada a Seulio? Essas perguntas jamais foram feitas. Nem respostas foram oferecidas. As dúvidas e suspeitas permaneceram latentes. Dessa maneira, naturalmente o fantasma gravitava em torno da mãe, que era um elo entre os assassinos mais velhos e o jovem rebelde. Foi ela quem lhe disse que ele não retornaria a Amritsar, pelo menos não naquele momento. Talvez nunca mais. O aparecimento dele em Amritsar levantaria perguntas demais e, de qualquer maneira, as necessidades da imandade seriam mais bem atendidas se ele permanecesse em Londres. O fantasma percebeu o dedo de Ethan Frye e George Vestouse naquela decisão. Mas sabia que a mãe concordava que a própria presença de Mia em Londres era um risco. E que levar Jai Adep para casa seria um risco maior ainda. É claro que considerou a hipótese de abandonar tudo. Mas ainda era um assassino. E não se podia dar as costas para uma crença. O fantasma vira o terrível potencial do artefato. E sabia que ele deveria ser recuperado. O fato de ter falhado anteriormente não mudava isso em nada. Um dia, durante aquele doce período em Berkeley Square, sua mãe convidou o fantasma para uma caminhada. Somente os dois. Eles caminharam pelas ruas cheias de londrinos que a olhavam como se ela não fosse apenas de outro país, mas de outra espécie. Os mantos dela eram de seda, mas não tinham adornos. E contrastavam fortemente com as crinolinas, os espartilhos, os chapéus excêntricos e as sombrinhas das mulheres locais. Apesar disso, nenhuma outra mulher chegava aos pés da beleza de sua mãe. Ele nunca se sentirá tão orgulhoso dela quanto naquele momento. Você sabe, creio, dos planos que o Sr. Frye e o Sr. Vestouse têm para você, não é mesmo? Perguntou ela, enquanto caminhavam. Seus braços estavam relaxados, os ombros retos, o queixo erguido, devolvendo cada olhar que lhe dirigiam com grande dignidade. Eles querem que eu seja algo que não sou, mãe. Eles querem que você seja algo que você dinitivamente é, insistiu ela. Um motivo de honra para a irmandade. Ele deixou o orgulho de lado por um instante e abaixou a cabeça, imerso em lembranças. Não, não fui isso e receio que jamais serei. Ora, pare com isso, repreendeu a mãe. Que monte de bobagens. Será que nós o criamos para aceitar a derrota de braços abertos? Será verdade que olhe em seus olhos e não vejo nada além de desistência? Você vai consumir toda a minha paciência se continuar com tanta pena de si mesmo. Pena de mim mesmo. De verdade. Você acha que tenho pena de mim mesmo? Ela inclinou a cabeça, sorrindo. Talvez um pouquinho, querido. De leve. Ele pensou a respeito e respondeu amargamente, entendo. Eles continuaram a caminhada, distanciando-se um pouco das ruas principais e seguindo em direção às partes mais insalubres da cidade. Maguei seus sentimentos, disse ela, depois de alguns instantes. Ninguém gosta de pensar que é uma criança emburrada, admitiu ele. Você nunca foi uma criança emburrada. E vindo até aqui, percebi que meu menino virou um homem. Ele riu, meio sarcástico. Um homem e tanto. Incapaz de completar sua iniciação. Lá vem você de novo, desculpe, mãe. Eles caminharam por ruas laterais até chegarem ao bairro de Vitechapel. Ali, em frente a uma loja. Sua mãe parou. Virou-se para ele e segurou o rosto dúleo entre as mãos. Você é muito mais alto do que eu agora. Sim, mãe. Entende. Você é um homem agora. Um homem pronto para deixar para trás conceitos como autocensura, culpa, vergonha e quaisquer outras emoções nocivas que estejam enchendo essa sua cabeça e dar o próximo passo em direção à nova fase do seu destino. É esse o seu desejo. Ela abaixou as mãos e se virou, rindo. Ah, agora sim. Jaiadeep. Querido Jaiadeep. Meu doce menino. Nascido do meu ventre. Amamentado no meu seio. Que mãe sonha em ver seu lheu se transformar num matador? Um assassino, mãe. Um grande assassino. Não um grande matador. Você pode ser um grande assassino sem ser um grande matador. Jaiadeep. É o que desejo para você agora. É por isso que estamos aqui. Já que você aceitou sua nova vida. Eu lhe dou as boas-vindas a ela. Sua mãe indicou a loja em frente a qual estavam parados. Os olhos dele se voltaram para o lugar. Uma vitrinha encardida repleta de tralhas empoeiradas. Uma loja de bugigandas. Questionou ele. O lugar perfeito para uma mente curiosa como a sua respondeu ela. Nossa. Então eu devo me tornar um dono de loja? Disse ele. Sem emoção. Vamos entrar. Ela retirou uma chave de dentro do manto. E instantes depois. Entraram na loja entulhada de objetos. Que era. De certa maneira. Reconfortante. No seu interior parecia haver uma aura de mistério. E quando eles fecharam a porta. Abafaram completamente os sons da rua. A poeira dançava contra o brilho da luz do sol que entrava pelas janelas. Obscurecidas por pilhas de quinquilharias. Havia prateleiras e mais prateleiras repletas de objetos variados. Que formavam variadas sombras. Ele gostou do lugar imediatamente. Mas. Mesmo assim era uma loja. Acredito que foi Napoleão quem disse que a Inglaterra era uma nação de comerciantes. Disse a mãe. Sorrindo. Percebeu que ele estava intrigado e que gostara demais do lugar para simplesmente negar a oferta. Nada mais adequado. Então. Do que se tornaram. Eles caminharam por um corredor estreito por entre prateleiras forradas de todo tipo de enfeites e miudezas. Ali havia uma cheia de livros empoeirados. Acolá. Outra. Que parecia prestes a cair sob o peso das louças empilhadas. Ele viu ores secas sob placas de vidro. E percebeu que ainda sabia o nome de cada uma delas. Graças às lembranças de sua mãe em Amritsar. Ela viu que ele estava. Olhando. E ambos se entreolharam. Com que cuidado. Pensou Jaiadek. Haveriam escolhido cada objeto daquela loja. Anal de contas. Sua mãe evidentemente já estivera ali antes. Caminharam pelo corredor. E ela mostrou-lhe mais coisas que achava que seriam interessantes para ele. Uma delas era uma bandeja cheia de peças de relógios. Que o empolgou imediatamente. Aquilo o transportou para momentos esquecidos de sua infância. Quando ele passava horas debruçado sobre relógios e brinquedos de corda quebrados. Mais adiante. Uma mesa sofria sob o peso de uma unidade de bolas de cristal. Como se a loja tivesse sido visitada por um grupo de videntes. E ele se lembrou de como era fascinado por aqueles objetos quando criança. Ela o guiou até os fundos da loja. Abriu uma cortina pesada e o convidou a entrar no escritório que cava ali atrás. Pegou um herbário e o entregou ao Lio. Tome. É uma espécie de passatempo dos ingleses. Ele o abriu e viu que estava vazio. Para que você o encha explicou ela. Eu me lembro de colher ores com você, mãe, em Amritsar. Todas têm um significado. Você sabe. Você sempre me dizia isso. Ela riu e, enquanto ele colocava o livro na mesa, abriu os braços para o ambiente ao seu redor. O que você acha? Perguntou a ele. Ele olhou para a mãe, pensando que seu coração se partiria de tanto amor. Eu gosto, respondeu. Numa mesa do escritório havia roupas dobradas e um pergaminho, que ela entregou ao Lio. Esta é a escritura. A loja pertence a você agora. Henry Grimm leu o fantasma, desenrolando o pergaminho. Este vai ser meu nome agora. Você sempre gostou do nome Henry. Além disso, está usando um chapéu verde. E Grimm quer dizer verde em inglês e brincou Piara. E é um nome bem inglês, adequado para um comerciante. Bem-vindo à sua nova vida, Henry. Daqui você vai gerenciar a ofensiva dos assassinos na cidade e controlar sua rede de informações. E, quem sabe, talvez nesse meio tempo consiga vender um artigo ou outro. Agora ela pegou as roupas dobradas. Um traje do qual você pode se orgulhar. Para respeitar sua intimidade, ela virou-se de costas enquanto ele trocava de roupa e depois se voltou para admirá-lo. Ele coul ali, os trajes brilhantes com detalhes dourados, sandálias macias e uma cinta peitoral de couro. Chega de pés descalços. Já é a D.E., ou melhor, Henry disse à mãe. Um último detalhe para completar a transformação. Ela pegou uma caixa que também estava na mesa. Henry já a tinha visto antes e sabia exatamente o que continha. Estendeu as mãos com uma mistura de gratidão e nervosismo. Com certeza era sua antiga lâmina. Ele aprendeu ao pulso, gostando da sensação de tê-la ali novamente. Depois de tanto tempo, já não era mais o fantasma. Agora era Henry Green. 66. De volta aos gêmeos, o dois assassinos disse Henry do alto de um prédio. Olhando a cidade. Da mesma altura. Uma mulher e um homem. Na casa dos 20 anos de idade. E ambos com um sorriso malicioso. Vocês devem ser os gêmeos Fry. Ele observou os dois com atenção imediata. Sim, os sorrisos se pareciam muito com o de Ita. Fora isso, pareciam ter características opostas. Jacob era arrogante, impaciente e precisava ainda de certo renamento. E vi, por outro lado, e você é, disse ela. O manto de Henry ondulava ao sabor do vento e ele se curvou levemente numa mesura, saudando-os. Henry Green ao seu dispor. Senhorita. Fez uma pausa. Meus pêsames pela morte de seu pai. Obrigada, disse ela. E seus olhos se encheram de pesar antes de encontrarem novamente os dele. Henry perdeu-se naquele olhar por alguns instantes, sem vontade de desviar os olhos. O que pode nos dizer a respeito de Crawford Starry? Perguntou Jacob. Naumente. E foi com alguma relutância que Henry voltou a atenção para o outro. Gêmeo. Meio irritado por ter de tirar os olhos de Evie e encarar seu irmão. Suponho que o conselho deseje notícias. Respondeu. Voltando a si. Devemos libertar Londres dos Templários. Para que seus habitantes tenham um futuro melhor. A convicção iluminou o rosto dela. Dançou em seus olhos. Que a deixou ainda mais linda. Se é que isso era possível. Ainda bem que o conselho ouviu a voz da razão e enviou você para nos ajudar. Sim. Ainda bem, disse Jacob. Num tom de voz que Henry reconheceu. Era o mesmo dos jovens clientes que o consideravam um tolo logista indiano. Apesar disso. Ele continuou. Receio não ter boas notícias. Hoje. Starry que está no topo da mais só esticada infraestrutura templária jamais construída no mundo ocidental. Seu alcance se estende por toda a cidade de Londres. Por todas as classes, todos os bairros, nas indústrias, entre as gangues. Jacob se envaideceu. Sempre achei que eu daria um excelente líder de gangue. Seria duro. Mas justo. Estabeleceria um código de vestimenta rígido. Unindo uma miríade de pessoas sob um único nome. Evie é isso. Temos de trazê-los para o nosso lado. Evie lhe lançou um olhar de reprovação. Ah é? Da mesma maneira que você fez com aqueles caras da taverna ou acrobro. Quando os atirou no rio. É diferente. Eles ganharam de mim no oiste. Ele olhou ao longe. Pensativo. Já posso até ver. Vamos nos chamar às torres. É. Você também nunca foi bom no xadrez. Retrucou ela. Olhando de soslaio para Henry. Como se pedisse desculpas pelo irmão. E você por acaso tem um plano melhor? Perguntou Jacob. Os olhos dela estaram os de Henry. Cujo espírito era semelhante ao seu. Encontrar o pedaço do Éden. Jacob soltou o muxoxocho contrariado. Bem disse Henry. Pigarreando. Agora você chegou no ponto derradeiro. 67. Depois. Henry os convidou até sua loja. Nada mudará desde que sua mãe lhe entregará a chave. Anos atrás. Os negócios da loja não iam de vento em popa. Mas isso não tinha importância. Vender bugigangas não era o principal objetivo de Henry. E seu outro negócio. O de fazer pesquisas sobre os artefatos e monitorar as atividades dos templários mediante uma rede crescente de informantes. Estava orecendo. George Vestouse tinha razão. Henry usou os mesmos talentos inatos que os eram cair nas graças dos moradores do túnel para cortejar os pobres e oprimidos de Vitechapel. Ele conquistara sua afeição sem chamar a menor atenção. Deram um pouco de proteção aqui e ali. Uma lição em um ou dois agiotas. Fez um cafetão enxergar que o que estava fazendo era errado. Fez um pai violento lembrar-se de suas responsabilidades. Conseguirá fazer tudo isso por meio de ameaças e insinuações. Deixar em desuso habilidades de combate não incomodava. Anal. Ele nunca fora um guerreiro. Sua gangue era diferente das outras que perambulavam o East End e que eram o modelo de como Jacob desejava que fossem suas torres. Construídas sobre princípios de hierarquia, poder e violência. A gangue de Henry seguia princípios mais benignos. Seu líder conquistara sim o seu respeito, mas também seu amor. Ao longo dos anos, consegui estabelecer um bom número de conexões por toda a cidade e foi tudo o que ele lhes disse naquele momento. Esplêndido! Respondeu Evie. Precisaremos de uma ajuda focada ou ajuda focada. Zombou Jacob. Não. Precisamos é dominar as gangues de Staric para enfraquecer seu controle. Você não está pensando alto, suciente, exclamou Evie, exasperada. Staric tem unência em todos os ramos da sociedade. Precisamos fazer o mesmo. Entendo. Evie. Precisamos das torres. Ela balançou a cabeça, repetindo uma máxima. Você não vai montar uma gangue chamada as torres. Precisamos localizar o pedaço do Éden. Não. Precisamos tirar Londres das mãos de Staric. Basta que você me diga quais são meus alvos. Não. O que? Ainda não é o momento. Eu não vim até aqui para comprar bugigangas. Primeiro entenda a dança. Somente depois disso se torne um dançarino, disse ela. Citando uma frase que havia sido repetida para eles muitas vezes ao longo de suas vidas. Ah. Quer dizer então que você vai continuar do ponto onde papai parou. Alguém precisa fazer isso. 68. Oi, Fred. Bom ver você. Abberline estava sentado na sala de estar da casa do senhor e da senhora Albrechtal em Stepney e lembrou-se do dia em que recebeu a mais calorosa recepção da senhora. Chau e de seus dois lheus. O dia em que desejou com todas as suas forças que tivesse notícias melhores para lhes dar. Agora a situação era a mesma, com a diferença de que eu aceita uma xícara de chá, Fred. Sem esperar por uma resposta, a senhora Chau saiu da sala, deixando os dois homens a sós. Ora, ora, repetiu Albre. Bom ver você, Fred. Sargento Frederica Berline, em carne e osso. Fred Caxias na mente se deu bem, não é? Eu sempre soube que você chegaria lá, colega. De todos nós, você era o único que eu tinha certeza que se daria bem na corporação. Albrechtal agora tinha um açougue em Stepney Green. Abberline descobriu que era bom ter um amigo açougueiro, especialmente quando se tratava de cultivar contatos, porque, era verdade, ele havia se dado bem na corporação. Um homem, chamado Ethan Freyel havia apresentado a outro homem, chamado Henry Green, que Abberline reconheceu ser o indiano das escavações. Ele jurou manter esse segredo e ficou feliz em manter a palavra. A não de contas, Ethan Freyel salvara a vida. Ele e Henry haviam batido de frente com Cavana e de seus amigos, e na opinião de Abberline, isso os colocava no mesmo time que o dele. E era curioso, porque Abberline nunca fora fundo para saber o que havia acontecido no canteiro das escavações da metropólita. O poderoso objeto, sobre o qual Ethan lhe falará, Green, Abberline havia imaginado que fosse algum tipo de arma, algo que provocara uma explosão. Para que propósito? Ele não fazia a mínima ideia. Mas Cavana morreu. E seus três guarda-costas também. E o escriturário? Bem, descobriram que no nal das contas ele trabalhava para terceiros. E foi então que as coisas se complicaram. Foi quando Ethan explicou algo acerca de inimigos de eras passadas. Homens que vivem armando maneiras de assumir o controle da vida dos demais. E isso foi o bastante para Abberline. O suficiente para convencê-lo a parar de fazer perguntas. Porque, de alguma maneira, algo de que ele havia se convencido há muito tempo que existem forças além do nosso controle nos manipulando havia se conectado com algo em que Aubrey acreditava veementemente, que às vezes simplesmente não existem respostas. Então, Frederic Abberline havia aceitado que algumas coisas ele não podia mudar, mas jurou lutar pelas coisas que podiam ser mudadas. E agradecia pelo fato de saber distinguir uma da outra. Enquanto isso, Henry Grimm havia construído uma comunidade de informantes leais em Vitechapel. Abberline se juntou à sua gangue, alternando-se no papel de receptor e de fornecedor das informações. Em suma, aquilo era o que se poderia chamar de uma relação mutuamente beneca. E, pela primeira vez desde a confusão na metropólita, o novo sargento Abberline pensou que estava fazendo progressos. Estava fazendo um pouco de bem para o mundo. Ora, ele tinha até mesmo conhecido uma mulher, Marta, por quem se apaixonar e com quem se casou então. Infelizmente, sua sorte chegará ao Amy. Fred, tem alguma coisa errada? Perguntou Aubrey. O sorriso em seus lábios morrer ao ver as feições do amigo. Você não veio aqui simplesmente me visitar, não é? Você veio aqui para me contar alguma coisa. É sobre você, Marta. Vocês se separaram. Fred retorceu as mãos entre os joelhos. Ele havia se tornado adepto dos disfarces. Sua penetração em Vitechapel muitas vezes dependia de suas habilidades de passar despercebido, de se mesclar na multidão. Em algumas ocasiões, isso tinha se mostrado de grande valor para a gangue de Henry. Naquele momento ele desejava ter um disfarce. Para que não se sentisse tão vulnerável. Não, Alves. E não posso nem expressar o quanto eu gostaria que tivéssemos nos separado. Porque assim minha querida Marta ainda estaria viva. Oh, Fred! Exclamou a senhora Chau. Parada soleira da porta. Ela correu para dentro da sala. Colocou uma bandeja com coisas para o chá na mesinha de centro e foi até a Berline. Ajoelhando-se e pegando suas mãos. Sentimos muito. Muito mesmo. Não é, Albre? Albre se levantou. Triste. Minha nossa. E vocês dois se casaram há apenas alguns meses. A Berline pigarreou. Ela foi levada pela tuberculose. É uma grande pena, Fred. Eu e Albre sempre achamos que vocês eram perfeitos juntos. E éramos. Senhora Chau. Éramos mesmo. Eles ficaram sentados por alguns instantes. Sem saber o que fazer. A senhora Chau. Serviu o chá. Depois. Os três caram em silêncio por mais alguns momentos. O chau ajudando a Berline a lamentar a morte da mulher. E agora, Fred? Disse Albre. A Berline colocou a xícara e o pires na mesinha. Apenas as folhas de chá saberiam o que o destino lhe havia reservado. Só o tempo dirá, Albre. Só o tempo dirá. 69. Semanas se passaram. Os gêmeos imprimiram sua marca em Londres. Apesar dos protestos de Evie, Jacob de fato formou sua gangue. As torres. E a transformou numa força importante da cidade. No processo. Liberaram os garotos de rua da opressão. Jacob assassinou o líder de uma gangue. Resford e Kyloch. Os gêmeos criaram um esconderijo num trem. E conquistaram a comança de Fredericia Berline. Que prometeu fazer vista grossa para suas atividades. E. Embora a atenção de Jacob estivesse concentrado em construir a reputação de sua gangue. Evie havia se lançado às investigações sobre o pedaço do Éden. Ah. Outra noite emocionante para Evie e Frye. Em casa comentou Jacob ao ver a irmã às voltas com cartas. Mapas e outros documentos variados. Talvez no momento ele não tivesse percebido que ela também estava calçando sua manopla. Na verdade também estou de saída disse ela. Com certo orgulho. Encontrei o pedaço do Éden. Como sempre. Jacob não deu muita importância e revirou os olhos. Ah é. E o que ele faz? Cura os doentes. Neutraliza balas. Controla as multidões. Os artefatos são objetos perigosos. Jacob. Especialmente se estiverem nas mãos dos templários. Você parece o papai falando. Bem que eu queria. Ela chamou a atenção do irmão para uma foto de Lucione que estava sobre a mesa. Evie notou que vinha olhando para aquela foto com frequência. Cada vez maior nos últimos dias. Lembrando-se da gura ameaçadora que vira no terminal de cargas. Lucione está aguardando uma entrega esta noite. Ela é especialista de Star Hick em ocultismo. Tenho quase certeza de que irá receber o pedaço do Éden que Sam David Brewster mencionou. Jacob sentiu o cheiro de ação. Isso está me parecendo uma aventura. Posso ir com você. Promete que não vai se desviar da missão. Juro. Pouco tempo depois. Eles estavam nas docas. Onde se deitaram no teto de um amazém com vista para a principal área de Estiva. A Amy de observar as caixas que estavam sendo descarregadas lá embaixo. Lá está ela. Pensou Evie. Empolgada. Lucione. A ocultista estava vestida de preto. Sua cor habitual. Teria sofrido com a perda do pedaço do Éden de Brewster. As palavras de Lucione chegaram até eles enquanto ela chamava a atenção de um dos trabalhadores. O conteúdo desta caixa vale mais do que a sua vida e de toda a sua família. Explodiu ela. Apontando um dedo magro para uma caixa específica. Você me entendeu. O homem havia entendido. Ele redobrou o cuidado. E então. Se voltou para Lucione. Agora. Senhorita Orne. Temos alguns papéis enviados pelo senhor Star Hick. Se a senhorita puder me acompanhar por aqui. Ela seguiu o homem relutantemente. Jacob e Evie analisaram a situação. Seja o que for que ela estava esperando. Está naquela caixa. Disse Evie. Ambos correram os olhos pelas docas e avistaram guardas templários. Armados sobre os telhados. Enquanto isso. A caixa. Que de repente havia se tornado tão preciosa para eles quanto era para Lucione. Foi colocada junto com as demais numa charrete puxada por um cavalo. Um guarda segurava as rédeas. Outros dois guardas ali perto fofocavam sobre a assustadora chefe. Ao mesmo tempo em que especulavam que poderia haver de tão precioso dentro daquela caixa. Jacob tirou a cartola e cobriu a cabeça com o capuz. Seu ritual antes de entrar em ação. E, em seguida. Depois de piscar um olho para Evie. Partiu para cuidar dos guardas nos telhados. Ela observou se afastar antes de sair também. Foi silenciosamente para o beiral do telhado. Deixou o corpo cair. E agachou-se perto de uma caixa d'água posicionada sob um cano pingando. Mesmo tando o homem que guardava a charrete. Ela continuava atenta às atividades de Jacob. Ele caminhava em direção a um sentinela desavisado. Sua lâmina se ergueu e o homem caiu em silêncio. Um assassinato perfeito. Evie parabenizou baixinho sussurrando entre os dentes. As palavras se congelaram em seus lábios. Porém. O segundo sentinela amado viu seu colega cair e estava apontando o ri. Enquanto Jacob saia correndo pelo telhado. Movendo-se mais depressa a Du. Que o tempo que o guarda levaria para mirar e puxar o gatilho. Evie disparou-te. Trás da caixa d'água. Subiu ao telhado e parou atrás dos dois homens que estavam na retaguarda. Ambos de costas para ela. Girando em torno do próprio corpo. Deu um chute no pescoço do primeiro homem. Dessa vez. Ela foi esperta e se lembrou de desabotuar o casaco. Seu chute lançou o homem para frente. E ele bateu o nariz e a boca nas caixas. Deixando manchas de sangue antes de tombar no chão de terra. Enquanto isso. Evie já tinha se inclinado para a esquerda. E com a manopla. Desferiu um murro na lateral da cabeça do segundo guarda. Ele tinha aproximadamente meio segundo de vida. E o passou sentindo-se tonto e desequilibrado. Antes de Evie levar o cotovelo para trás. Acionar a lâmina. E em ala em sua têmpora. A essa altura. O terceiro sentinela já escapara. E os atiradores no telhado estavam mortos. Mas era tarde demais. O alarme fora dado. Quando ela saltou para dentro da charrete. E usou sua lâmina para retirar o prego que. Fechava a caixa. Jacob pulou do telhado do amazém. E veio correndo em sua. Direção. Acho melhor irmos embora. Disse ele. E jamais tivera tanta razão na vida. As docas estavam em alvoroço. As portas dos amazéns foram escancaradas. E de dentro deles saiam homens com chapéus cocô. Capangas raivosos metidos em. Ternos de tweed. Empunhando armas ou espadas. Quando as atividades de Jacob e Evie na cidade começaram a chamar a atenção dos templários. Eles contrataram os homens mais implacáveis. Mercenários e sedentos de sangue que conseguiram encontrar. E lá estavam eles. Se atropelando. Com Lúcio Orne lhes dando as direções. Aos berros. Os capangas saíram correndo da sala de reuniões. Com Lúcio Orne berrando-lhes ordens às suas costas. Segurando suas saias. Ela saiu apressada da reunião. Completamente fora de si de tanta raiva. E descobriu que sua preciosa carga estava sendo roubada. Ficou vermelha de raiva. E sua voz parecia mais um guincho. Atrás deles. Atrás deles. Evie olhou rapidamente para o rosto da mulher. Ambas trocaram um olhar furioso. E a perseguição começou. Com Jacob no controle das rédeas. A carruagem saiu voando das docas e entrou na área de descarte que cava do lado de dentro. Em cima da charrete. Evie se segurava-lhe. Seu capuz tremulava com o vento à medida que os cavalos. Ganhavam velocidade. Ela queria gritar para que Jacob fosse mais devagar. Mas. De dentro das docas. Surgiu uma segunda carruagem. Repleta de templários. A bordo vinha Lúcio Orne. Parecendo um corvo com asas de crinolina. Embora ela não tivesse perdido completamente sua tranquilidade sombria. Com certeza estava abalada. Sabendo que deixará sua preciosa carga cair nas mãos erradas. Apontava e berrava. E suas palavras exatas se perderam no vento. Mas o significado mesmo assim era bastante claro. Peguem os gênios. As carruagens saíram a toda velocidade das docas e viraram à esquerda na Hatchif Highway. Prédios altos. Lojas e cortiços se ineravam dos dois lados da rua. As janelas olhando impassíveis para a rua movimentada pelo tráfego intenso das docas. Hatchif Highway. Uma rua já conhecida por sua violência. Naquele momento estava testemunhando mais um pouco dela. O chocalhar das duas carruagens sobre os paralepípedos era quase ensudecedor. E Evie teve medo de que as rodas se soltassem. Enquanto isso. Tentava desesperadamente entender o que via dentro do caixote documentos secretos e um livro com o brasão dos assassinos. Ao mesmo tempo em que lutava para se segurar. Um tiro soou e ela escutou uma bala passar assobiando ao lado de sua bochecha. Olhou instintivamente para Jacob. Para checar se ele estava bem. Sim, estava. Seu capuz balançava ao sabor do vento. Os braços abertos. Enquanto segurava as rédeas. Gritando insultos sem parar por sobre os ombros e atiçando os cavalos. À frente deles. Os pedestres saíam do caminho. E os comerciantes se jogavam sobre suas cargas para evitar que seus produtos fossem pelos ares. Cocheiros acalmavam seus cavalos e brandiam os punhos. Irritados. Mas, apesar disso. As carruagens seguiam a toda velocidade. Outro tiro. Evie se encolheu. Mas viu o tiro atingir uma parede de tijolos próxima deles. Arrancando-lhe uma lasca. Agora. O que lhe chegava aos ouvidos. Mais alto do que o ruído das rodas ou dos gritos aterrorizados dos pedestres. Eram as ordens desesperadas de Lucione. Ela virou a cabeça. E novamente as duas trocaram olhares. Lucione parecia fervilhar de tanta raiva da jovem assassina. Seja lá o que estivesse dentro daquele caixote. Era importante para ela. Importante para os templários. E portanto. Importante para Evie. Se conseguisse manter o caixote em seu poder. E era um grande esse. Jacob dirigia o mais rápido que podia. Mas seus. Perseguidores estavam se aproximando cada vez mais. E caram quase ao lado deles. Evie viu os homens sacarem suas pistolas. E então lembrou que. Graças a Henry Green. Ela agora tinha uma pistola também. Apoiando uma das mãos no caixote. Ela puxou a colt de dentro de sua jaqueta. Mirou no homem que estava mais perto. E atirou. Evie não era tão boa com uma arma de fogo. Quanto era com uma lâmina. Mas o tiro foi bom. Apesar disso. Teria aberto um buraco na testa do homem. Se a carruagem dele não tivesse subitamente saltado. Quando as rodas bateram num buraco. Ainda assim. Ele levou a mão ao ombro e gritou. Deixando a arma cair. E por pouco não foi arremessado ao chão. Enquanto isso. A carruagem dos templários havia se desviado perigosamente do curso. E o cocheiro tentava desesperadamente evitar que ela virasse. Até mesmo Lucione havia parado de gritar e se agarrava. Tentando salvar a própria pele. O chapéu agora era uma distante lembrança. Os cabelos completamente revoltos. A outra carruagem tentou bater neles. Mais tiros foram disparados. Em seguida. Evie viu os brutamontes templários se preparando para saltar da sua carruagem para deles. As ordens de Lucione se tornavam cada vez mais ameaçadoras à medida que ela começava a imaginar os assassinos fugindo com seus documentos. Olhe. Disse Jacob. Apontando. A distância. Chacoalhando pela ferrovia de Blackwall. Vinha o trem que ele e Evie haviam transformado em seu esconderijo. Ver o trem fez com que Jacob tivesse uma ideia. Eles poderiam dobrar na Rosemary Lane e então, se executassem tudo no tempo correto, estariam na posição perfeita para pular da carruagem para o trem. Os gêmeos, com sua conexão excepcional, pareceram escolher esse plano sem precisar trocar sequer uma palavra. Chegaram à junção da Ratiff Highway com a Rosemary Lane e Jacob puxou os cavalos para a direita, já começando a se levantar, tentando controlar-os. Animais, ao mesmo tempo em que se preparava para saltar, ficaram bem ao lado do trem Evie e não tinha escolha a não ser pular. Gritando, frustrada, agarrou o caderno com o brasão dos assassinos se era tudo o que conseguiria levar com ela. Guardou-o em seu casaco. Então, enquanto seu irmão pulava da carruagem para a porta aberta de um dos vagões, ela o imitou. Os dois aterrissaram com força Jacob, exuberante, corado de excitação, e vi o exato oposto. Tudo o que conseguirá pegar era o caderno amassado, e, para ela, aquilo não era o bastante. 70. Jacob e Evie continuaram a deixar sua marca em Londres, e elevaram os assassinos à melhor posição que já haviam alcançado nos últimos 100 anos. Distribuíam remédios para os doentes em Vitechapel, assim como Henry, estavam conquistando corações e mentes. E, é claro, os templários não estavam nem um pouco felizes. O grão-mestre Crawford Stahic estava recebendo notícias sobre as atividades dos assassinos, e o fazia sentado à mesa de móvino do seu escritório. Frye pretende colocar toda a cidade de Londres em perigo, entregando-a às massas de Sarah-lhe seu tenente, James Brudenel. Ou talvez ele não pretenda nada, comentou Philip Toppenny, enquanto Stahic colocava um torrão de açúcar em seu chá. Talvez ele simplesmente se contente em cá brincando com as nossas vidas. Stahic levou a xícara de chá ao nariz, inalando aquele perfume. Seu bigode tremeu. Cavaleiros disse ele, este chá me foi trazido de navio da Índia, depois, levado do porto para uma fábrica, onde foi embalado e colocado numa carruagem, que o trouxe até a minha porta. Em seguida, foi guardado na dispensa e trazido até aqui para mim. Tudo isso foi feito por homens e mulheres que estão a meu serviço, que têm dívidas comigo. Crawford Stahic, que me dedicam seus empregos, seu tempo, as próprias vidas que eles levam. Trabalharão em minhas fábricas. E o mesmo se pode dizer de seus lhos. E vocês vêm até mim com essa conversa sobre Jacob Frey. Essa mancha insignicante que chama a si. Mesmo de assassino. Vocês desrespeitam a própria cidade que trabalhou dia e noite para que pudéssemos beber isso. Esse milagre. Esse chá. Lucione entrou no aposento. Ocupou o lugar ao lado do seu mestre. A gura descabelada terrível que se vira sobre a carruagem já não estava mais ali. Seu chapéu estava na cabeça. Sua serenidade. Recuperada. Estou chegando ao nal da minha pesquisa, anunciou ela. Nossa amada Londres não vai sofrer por muito mais tempo nas mãos desse tolo inconveniente. E quanto a essa irmã, de quem tanto ouço falar? A tal de senhorita Frey. Perguntou Stahic. Lucione apertou os lábios. A senhorita Frey será liquidada muito em breve. 71. Sem diz com há das forças que tramavam contra eles, a pesquisa de Evie e Henry continuava na loja dele no esconderijo dos dois. Pode até ser que você não tenha encontrado um pedaço do Éden, disse-lhe Henry, tentando consolá-la. Mas isto aqui é inestimável. Ela olhou, agradecida. E os dois se entreolharam por um instante antes de Evie pigarrear de um jeito estranho e desviar os olhos. Juntos, foram mais uma vez conferir as anotações do caderno resgatado da caixa, até que Henry topou com algo. Olhe, aqui diz que os assassinos de Londres encontraram um sudário. Um sudário. Evie se aproximou para ler por cima do ombro de Henry, mais perto do que seria necessário. E os dois sabiam disso. Os dois caram em contato, enquanto pequeninas descargas elétricas atravessavam seus corpos. Acredita-se que o sudário do Éden seja capaz de curar qualquer ferimento, leu Evie. Se os assassinos tivessem encontrado algo assim, com certeza meu pai saberia. Não, ele estava obcecado com o artefato da metropólita, pensou Henry. Ah, menina de seus olhos era maçã. Devemos ter deixado passar alguma coisa despercebida, disse. Como se aquilo fosse uma deixa. Evie percebeu como os documentos inseridos no caderno se uniam, formando um mapa. Ela os pegou e se preparou para ir embora. Você não vem? Perguntou a Henry. Ele coul sem jeito. Trabalho de campo não é minha especialidade. Encontramos uma pista para um objeto antigo e não quer segui-la. Ele queria, obviamente. E também queria cá com Evie. Bem, colocando a coisa dessa maneira, não há como recusar. Os dois seguiram o mapa, animados com a nova descoberta e também por estarem na companhia um do outro. O mapa os conduziu até uma das áreas mais abastadas da cidade, onde as ruas eram menos movimentadas, e as casas, maiores. Algo passou pela cabeça de Henry. Estariam seguindo na direção da Queen Square. Sabe, acho que talvez este mapa esteja nos levando até a mansão de Kenvay observou ele. Kenvay? O pirata. Mestre assassino e pirata. Isso mesmo. É surpreendente que vocês ainda não tenham revistado essa casa. Anal de contas. Kenvay era um assassino. O Ludi Edward, Aiton, juntou-se aos Templários. Agora a casa é deles. Quer dizer que os Templários são donos de uma casa onde existem tesouros dos assassinos guardados, e que eles nunca conseguiram encontrar. Henry deu um sorriso breve. Ah, talvez sejamos melhores do que eles em esconder coisas. Eles chegaram à praça, que até mesmo Henry sabia ter mudado ao longo dos anos. Antes chamada de Queen Anne's Square, costumava ter mansões por todos. Os lados. Entre elas a de Kenvay. Embora a estátua da praça continuasse no mesmo lugar, e a cervejaria da esquina chamada Ken's Ladder continuasse em funcionamento desde tempos imemoriais, as mansões tinham sido transformadas em hospitais, instituições de caridade, livrarias e gracás. Poucos daqueles edifícios eram usados como residências agora, e a mansão de Kenvay era um deles. Era ali que Edward Kenvay havia residido quando retornou de suas viagens em alto mar. Seu Liu, Aiton, sagrou-se Templário uma história longa e tumultuosa que colocou o pai contra Liu. Jennifer Scott, lha de Edward e meia-irmã de Aiton, viveu anos ali, xingando igualmente tanto assassinos quanto Templários, embora continuasse a desfrutar dos benefícios de suas relações com ambos sendo que um desses benefícios era nada mais, nada menos que aquela casa grandiosa na Queen Square. Ali Jennifer permaneceu, manifestando de vez em quando sua opinião de que já estava na hora de assassinos e Templários entrarem em acordo, até morrer em idade avançada quando, então, os Templários londrinos, e provavelmente também os assassinos, soltaram um suspiro aliviado. Agora, Evie e Ian entravam na praça, passando pela Romã Catolica Aged Por Society e pela Society of Centre Vincent de Pooh. Evie subitamente parou e puxou Henri para um dos cantos da cerca de ferro que delimitava a praça. — Olhe! — disse ela, sussurrando em seu ouvido. Uma carruagem estava estacionada em frente à mansão de Kenver. Dela saía a gura inconfundível de Lucione. — Estarei em meu gabinete — ouviram Lucy dizer a seu companheiro. — Não quero ser perturbada, a menos que cheguem notícias do caderno perdido. No segundo seguinte, os dois Templários entraram na mansão, e Evie e Henri trocaram um olhar preocupado. Entrar ali seria um Dazzle ficar longe das garras de Lucione. — Outro. Entretanto, agora eles já tinham ido longe demais. — 72. Acima deles as janelas estavam abertas. Isso não era nenhum problema para dois assassinos. Eles escalaram a parede rapidamente e caíram no que parecia ser uma sala de música completa, com piano de calda e tudo, e viram-se diante de um retrato de Edward Kenver, em que ele aparecia posando de pé com um jovem Aiton. Outros quadros davam pistas da longa história de navegações encerrada naquela mansão. Henri aproximou a boca do manto de Evie, que, com um dedo, puxou o capuz para trás. — O que estamos procurando? Perguntou ele, num sussurro. Ela correu os olhos pelo lugar. — Não sei ao certo. Os dois começaram a conduzir uma busca e descobriram que havia várias notas musicais escondidas pela sala. — O que os Templários não estarão vendo? Perguntou Henri, quase que para si mesmo. — Algo que apenas nós conseguimos ver. Edward Kenver era um pirata. — Onde um pirata esconderia seu tesouro? — Eu esconderia o meu numa biblioteca, retrucou Evie, e Henri deu um vizinho. — O meu seria a própria biblioteca, disse ele, e os dois trocaram outro olhar. Eram espíritos semelhantes. — Esse piano é lindo. — Você sabe tocar? — Não. — Mas gostaria de saber. — Adoro o som. — E você? — Um pouquinho. — O bastante para menir de jovem dama da sociedade, se preciso for. — Adoraria ouvir você tocar quando tiver uma chance, disse ele, e notou que ela corou um pouco. Depois, ele caminhou até onde estava o piano. — Algumas dessas teclas estão mais levantadas do que as outras, disse ele, e observou-as de perto, tentando encontrar algum motivo para a forma quase imperceptível com que determinadas teclas estavam numa posição mais destacada que outras. Tentou uma. — Tim. — O som assustou Evie, e ela olhou para ele, prestes a ralhar por causa do barulho, quando, de repente, o piano começou a tocar sozinho. Eles se esqueceram de entrar em pânico quando, naquele instante, parte do chão se abriu e revelou uma escada que descia para algum porão até então oculto. Então, era ali que devia acar o esconderijo de Kenva. — Não é exatamente sutil, certo? — Comentou Henry. — Evie revirou os olhos. — Está na cara que Kenva adorava um barulho. Eles desceram e se viram no esconderijo de Kenva, prendendo o fôlego enquanto começavam a dar conta das parafernálias escondidas ali, acumuladas ao longo de toda uma vida. Isso é incrível. Acho que esse deve ser o Jack da Odisseine, com os olhos brilhantes ao ver uma réplica do lendário brigue pirata de Edward Kenva, e pensar que tudo isso esteve escondido por um século. Mas Evie tinha ido até uma mesa alta no centro da caixa forte, e seus olhos se desviaram até um documento e um disco entalhado. Examinou o pergaminho. A história dos assassinos de Londres. Caixas fortes. Esconderijos. Uma chave escondida. Então, empolgada, completou, é isso. Henry foi até ela e, mais uma vez, os dois desfrutaram da súbita proximidade entre eles antes de um momento ser interrompido pelos sons que Luciori fazia na sala de música logo acima. — Vocês disseram que ouviram música. Eles ouviram ela vociferar para guardas que eles não conseguiam ver. E, em seguida, não havia nenhuma abertura que antes. Evie e Henry se entreolharam. — Ups! Henry encontrou um ferrolho e o fechou, causando espanto geral nos presentes acima deles. — Ajudem-me a bloquear a passagem! Gritou Lucione, sentindo que aquela porta recém-aberta seria crucial para seu progresso. A porta se fechou, e Evie e Henry caram sem saber o que fazer então. Uma saída. Tinha de haver uma saída. Juntos, tatearam as paredes com a ponta dos dedos até que, com um pequeno grito de triunfo, Henry a encontrou. Um painel na parede que se abria e revelava uma escada de pedra em espiral, que descia fora do alcance das luzes. Sem perder tempo, os dois começaram a seguir por aquela passagem abaixo da mansão, agradecidos por fugir das garras de Lucione, mas um pouco desapontados. Uma câmara inteira repleta com a história dos assassinos teve de ser deixada para trás mais uma vez, lamentou-se Evie. — Nós teremos de encontrar algo ainda melhor, ou então lutar por aquele. Tesouro novamente, depois retrucou Henry. Ela soltou o mochocho. — Nós, pensei que você preferisse não se envolver no trabalho de campo e eu. — Bem, eu estava pensando em você e seu irmão. Fornecerei assistência no planejamento. — Lá do trem. Jacob saiu por aí para fazer suas pilhagens, disse ela. — Tem uma vaga aberta, caso você queria ampliar seus horizontes. — Vou pensar no assunto, disse ele. — Pense, retrucou ela, com um sorriso zombeteiro gentil. — E vamos voltar à superfície. 73. Então, as pistas que vocês descobriram na mansão de Kenva e levam até aqui. Jacob apontou de um jeito meio desdenhoso para a imensa coluna que seguia a partir do chão embaixo deles. Mesmo estando no alto de um morro para olhá-la, continuavam sendo minúsculos em comparação. O monumento ao grande incêndio de Londres, construído perto do local em Pudin Lane onde o incêndio de mesmo nome se iniciou em 2 de setembro de 1666, era um tributo impressionante a esse acontecimento histórico. Por alguns instantes, os gêmeos se limitaram a cara olhando para ele, indo da base esculpida à coluna nevurada e em seguida ao topo, onde uma espécie de cabine gradeada fora construída para impedir suicídios. Maior torre do mundo, ela pequenava os edifícios que a cercavam, e num dia límpido, era possível vê-la do outro lado da cidade. De perto, era de tirar o fôlego. Evie desejou que Ian estivesse ali, depois, se repreendeu pelo pensamento. Diz Leal. Anal de contas, Jacob era seu irmão, seu irmão gêmeo com quem ela compartilhava uma comunicação quase sobrenatural. Coisas que salvaria de um incêndio. Em primeiro lugar, sua lâmina. Em segundo, seu irmão. E num bom dia, se Jacob estivesse sendo uma companhia especialmente agradável ou bem, ela talvez até o salvasse primeiro. Hoje, entretanto, não era um desses dias. Jacob não estava sendo uma companhia agradável. Pelo contrário, preferia zombar dela e satirizá-la a cada chance que aparecia. E, mais especificamente, pelo menos é o que parecia. Zombava do afeto crescente entre ela e Henry Green. Henry, claro, não estava ali para se defender. Estava na loja, revisando o material, e, portanto, Jacob se aproveitava da sua ausência. Ah, claro, Sr. Green dizia a ele, imitando a irmã, essa ideia é fabulosa. Ah, por favor, Sr. Green, venha dar uma olhada neste livro, e que aqui bem pertinho de mim, Sr. Green. Ela coirada. Eu não lhe, em seguida, se recompos. Bem, talvez você não tenha nada melhor para fazer, mas eu estou muito ocupada protegendo os assassinos. Ah, é mesmo. Como é mesmo aquilo que papai costumava dizer. Não deixe seus sentimentos pessoais comprometerem a missão. Evi e revirou os olhos. Exatamente, disse seu irmão. Mas, em M, não importa. Estou indo embora. Se achar mais coisas impossíveis para você perseguir, eu aviso. Para demonstrar seu escarno, ele abaixou o capuz, retirou o chapéu que estava guardado entre suas roupas e, em seguida, o fez rolar ao longo do braço, até ir parar no alto da sua cabeça. Depois disso, saiu. Ela observou Jacob se afastando, quase tão feliz por ele estar indo embora, quanto lamentando a tensão entre eles. E depois foi até o monumento. Na sua base havia um pequeno espaço de encaixe de formato familiar. Com certeza, o disco que ela retirara da mansão de Kenva se encaixaria ali perfeitamente. Ao inseri-lo, a rocha pareceu rachar. Apenas o suficiente para se abrir. E ela subiu uma escada espiralada que surgiu dentro do monumento. Não era a escada comum, usada pelos visitantes, pelos suicidas e por James Boswell, que aparentemente sofreu um ataque de pânico na metade do caminho até o topo. Depois se recompos, conseguiu ir até o M. E então, declarou que a vista era abominável. Não, aquela escada que ela estava usando era apenas para aqueles que estivessem de posse daquele disco. Como era de se esperar, quando ela alcançou o topo, a 62 metros de altura, duas coisas a esperavam. Primeiro, a vista. Ela acouparada, açoitada pelo vento, enquanto olhava boquiaberta para o panorama de chaminés e torres pontiagudas. Um horizonte de indústrias e devoção. Segundo, ela encontrou outro disco, este. Maior e com uma fenda. Comparou os dois discos que tinha na mão e então, num impulso, decidiu tentar encaixar o primeiro na fenda do segundo. E coube. Perfeitamente. Ainda açoitada pelo vento, ela olhou impressionada para aquilo, enquanto uma imagem começava a se formar. Se o lugar onde estava agora era o marco mais conhecido de Londres, então, o que ela via apontava para o segundo marco mais conhecido da cidade, também projetado por ser Christopher Vren, a Catedral de São Paulo. Pouco tempo depois, ela já estava a caminho da Catedral, desejando ter parado para chamar Jacob Hill, de preferência, Henry. Mas sabendo que não teria como localizá-los ao certo, subiu até o teto da grande Catedral, o que não foi um problema para uma mulher com suas habilidades. Ali, na estátua de São Paulo, ela inseriu a peça formada pelos dois discos em uma ranhura na rocha. Depois estaria realmente sentindo aquilo. Um à porta. Bem abaixo dela se abriu, e sem perda de tempo, ela desceu. Começou a caminhar por uma catacumba da capela. Era um salão amplo, dominado por uma mesa em seu centro. Em uma das paredes havia um símbolo dos assassinos. Ah, então era uma catacumba dos assassinos. Do outro lado do salão ela via uma janela de vitral, enquanto, pendurada em uma alcova, estava o que Evie de início acreditou ser uma bela joia. Ela se aproximou e examinou uma corrente decorada com elos e pequeninas intrincadas esferas, mais ou menos do tamanho de pérolas, mas inscritas com hieróglifos estranhos e angulosos, bem como um pingente, que ela segurou na palma da sua mão. Nele também havia algo dignitamente precioso, como se tivesse sido fabricado por um joalheiro que não pertencia a esse mundo ou a essa era. Um arrepio de empolgação atravessou seu corpo quando se deu conta de que o que tinha nas mãos era, muito provavelmente, algo da primeira civilização, uma espécie de chave de algum tipo. Havia uma frase escrita em latim, cujo significado era, o remédio é pior do que a doença. Ela pegou a joia e revirou-a nas mãos. Não era nada que ela reconhecesse de suas leituras, nada que pudesse lhe dar uma pista de quando e onde havia sido feita. Talvez, se tivesse os livros ali. Ela a pendurou ao pescoço, justamente quando a porta se abriu e por ela, entrou Lucione. Bom dia, senhorita Frye. Isso cá comigo disse a templária, toda vestida de preto e com uma expressão predadora. Ela atravessou o salão em direção a Evie. Vinha sozinha, absolutamente com ante em seu poder. Evie deixou a chave cair sobre o peito. Ergueu o capuz do manto, e então, com as mãos ao longo do corpo, colparada, relaxada mas alerta. Você quer que o sudário se mente seu próprio poder disse. Mas e se você não puder controlá-lo? Lúcia apertou os lábios. E por que você iria querer o sudário? Apenas para manter os templários longe dele. Que coisa típica dos assassinos. De ter o poder da vida eterna mas ter medo demais para usá-lo. Lúcia havia parado a poucos passos de Evie, mas cara distante o bastante para não poder ser atacada. As duas se mediram de alto abaixo. Evie não avistou nenhuma arma. Mas quem poderia dizer o que estaria escondido nas dobras volumosas do traje funério da sua oponente? Vida eterna disse ela, com todos os músculos em estado de alerta. É isso. O que você acha que o sudário oferece? O que eu acho ou deixo de achar não é da sua conta. Retrucou Lúcia, cujos olhos deixaram transparecer suas intenções um segundo antes de ela se mexer. Num movimento muito veloz, sacou uma lâmina da bota e saltou, com o corpo e a mão que segurava a faca estendidos. Numa ação que quase tomou Evie de surpresa. Quase era a palavra certa. A jovem assassina deu um salto para trás. Acionou sua lâmina oculta quase ao mesmo tempo que sua oponente. E ficou feliz ao ver a expressão do rosto da outra se transformar de imediato. Se Lúcia Orne achou que aquilo seria moleza, cometeram um erro crasso. Pois uma templária com uma daga não era páreo para Evie e Frey. Pode ser que a outra tivesse comado num ataque rápido. Mas um ataque assim se baseava no elemento surpresa. Sem esse elemento, nada restava a Lúcia não ser o desejo de vencer e o instinto de sobrevivência. E nem uma coisa nem outra eram o bastante para fazê-la derrotar. Evie, suas lâminas se chocaram. O som metálico ricocheteou pelas paredes de pedra. Com os dentes à mostra, Lúcia tentou atacar mais uma vez. Porém Evie, desviou-se com facilidade, medindo sua oponente e esperando a oportunidade de desferir seu golpe mortal. Lúcia Orne, entretanto, não estava vencida. Quando Evie se aproximou, ela abriu a mão e um globo surgiu do centro de seu pulso. Por um estranho e louco instante, Evie pensou que Lúcia Orne a estivesse atacando com um pedaço do Éden. Até que percebeu o que era aquilo. Na verdade, uma bomba de fumaça. Segue momentaneamente desorientada. Evie cambaleou para trás. Colocou a lâmina numa posição defensiva e recuperou o equilíbrio. Preparada para enfrentar um contra-ataque. Que, obviamente, veio. Lúcia Orne era inferior no combate. Mas era empenhada e, além de tudo, corajosa. Minha nossa, pensou Evie, como aquela mulher era corajosa. Através da fumaça da bomba, Lúcia atirou-se para frente golpeando com a adaga. Mais na esperança do que na comança de acertar-e, por conta da neblina e da ferocidade de seu ataque. Quase foi bem sucedida. Quase era a palavra certa. A fumaça se enovelou quando Evie girou rapidamente para um dos lados. Empinando o peito e girando os ombros para trás. Abaixou a lâmina e, com isso, atirou a adaga de Lúcia para longe de sua mão. No instante seguinte, deu um rodopio e trouxe seu ombro direito para frente num movimento nada digno de uma dama. Mas bastante digno de Evie e Frey. Um soco giratório que acertou em cheio o maxilar de Lúcia Orne. Fazendo os seus globos oculares quase saltarem das órbitas e seus dentes chacoalharem enquanto ela cambaleava para trás. Evie embainhou a lâmina. Deu um passo adiante e agitou sua mão escondida na manopla. O movimento foi certeiro e fez com que ganhasse a luta. Porém, talvez Evie tivesse um pouquinho demais da natureza do pai e do irmão. Talvez fosse com o ante demais. Porque o fato é que o soco foi muito forte. Em vez de jogar Lúcia Orne no chão, fez com que ela saísse voando pelos ares em direção a uma vidraça atrás de si. Os braços abertos girando loucamente. Evie viu o que ia acontecer e percebeu seu erro. Mas já era tarde demais. Ela. Deu um salto para frente e, na pressa, perdeu o apoio. Seus dedos não. Conseguiram segurar Lúcia Orne. Por um átimo de segundo as duas se agarraram. Tentando evitar o inevitável. Não conseguiram. A vidraça se estilhaçou ao redor de Lúcia Orne. Ela parecia estar caindo para uma morte certa. Mas, então, uma de suas mãos desesperadas encontrou a chave em volta do pescoço de Evie e aquilo. De repente, foi o que impediu sua queda. Evie viu-se presa também. Gritando de dor quando a corrente afundou em sua carne. Ah, está vindo comigo. Zombou Lúcia Orne. E mais uma vez Evie foi obrigada a admitir algo. Que sua oponente era valorosa. Mas, se tenho outros planos. Na verdade, retrucou Evie. Sacou a lâmina e cortou a corrente. Liberando Lúcia Orne, mas soltando a chave. Com um berro. A templária caiu e Evie foi atirada de volta para o salão. Ela se levantou, tossindo e ofegando. E, em seguida, arrastou-se para checar a vidraça quebrada e a rocha lá embaixo. Lúcia Orne não estava mais em parte alguma. Droga! Exclamou Evie. 74. Evie ficou sentada. Lamentando-se. Sim, estava feliz em saber do progresso de Jacob. Ele conseguirá se livrar do banqueiro Topeni. Obstruindo as lanças dos templários, o que já era bom. Além disso, outras operações menores do irmão também se mostraram e cientes. O trabalho de Evie, entretanto, não obtivera o mesmo êxito. Por um lado, ela tivera a chance de passar mais tempo com Henry Green. E nem mesmo os chiliques de Jacob conseguiram diminuir esse prazer específico. Ela e Henry estavam cando cada vez mais próximos. Mas, por outro, suas investigações renderam poucos motivos de comemoração. Quanto mais os dois se enterravam nos livros e se debruçavam sobre o material que Evie roubara da caixa, menos sabiam. Pelo menos essa era a impressão que tinham. Ela retiu sobre o que Lucy dissera, que o Sudário conferia a vida eterna. Eles já sabiam que o Sudário do Éden, citando o texto, supostamente seria capaz de curar até mesmo o mais grave dos ferimentos. Mas, vida eterna. E agora, ainda por cima, Lucione estava de posse da chave de Evie. De que vale uma chave, se não se sabe que fechadura ela abre? Perguntou. Certo dia, enquanto ela e Henry passavam mais uma tarde em frutífera à luz de velas e as voltas com textos misteriosos. Eu me arrisco a dizer que a senhorita Owen está na mesma situação que você arrou Henry secamente, sem sequer se dar ao trabalho de levantar a cabeça do diário que estava lendo. Fazia sentido. Evie reconheceu isso com um suspiro e o coração pesado, voltando os olhos para seu próprio trabalho. E, então, justamente naquele momento, ela percebeu. O que estava à sua frente era Henry. Disse, rapidamente, e colocou a mão no seu braço. Mas, com a mesma rapidez, retirou-a e pigarreou devido à súbita vergonha. Aqui, é isso. Henry viu a imagem de uma chave abaixo do dedo dela. Então era isso. Empolgado, esticou a mão para uma pilha de livros e pegou um deles. Sua mente já tinha começado instantaneamente a fazer conexões. É igual à da coleção da rainha, declarou Henry, folheando as páginas. Encontrou o que procurava e olhou para Evie com os olhos brilhantes de empolgação. Fica guardada na Torre de Londres. 75. Horas depois, com a cidade escondida atrás de uma cortina de neblina e escuridão, Evie fragachou-se nas ameias de um muro que dava para o pátio interno da Torre de Londres. À sua esquerda estavam as janelas escuras da Torre Lantorno, cujo interior fora destruído por um incêndio em 1774 e ainda precisava de reparos. Por aquele motivo, ainda continuava sendo um reduto desabitado, mal iluminado e basicamente não vigiado nos arredores da torre, perfeito para Evie retir sobre o que fazer. Ali agachada, podia ver o complexo central onde cava a Torre Branca ou Torrião, que se destacava com relação às estruturas menores ao seu redor. Aqui e ali, no entorno, viam-se os vultos familiares dos elmovadeiros, os guardiões da Torre de Londres, que a vigiavam dia e noite. Entre eles devia estar um homem que em reconsiderava um aliado. A próxima tarefa de Evie era encontrar esse homem. Ali, observando a agachada, alongou os músculos. Estava esperando a via. Quatro horas. O que lhe dera grande oportunidade de analisar os movimentos. Dos guardas. Percebeu que havia dois grupos distintos. Algo estava prestes a acontecer, pensou. E tinha quase certeza do que era. Então, sua atenção se desviou para a chegada de Lucione. Evie encolheu-se ainda mais nas sombras quando sua nêmese saiu de uma carruagem e atravessou o pátio, indo até os primeiros degraus da escadaria da grande masmorra. A templária correu os olhos pelos muros que rodeavam. Pátio interno. E Evie conteve a respiração quando aquele olhar passou por onde ela estava escondida. Então, Lucione subiu a escada e entrou no torrião. Evie decidiu esperar um pouco mais por uma boa oportunidade. Lá embaixo, acontecia a cerimônia das chaves, mas o que ela estava observando era outra coisa. Distantes da cerimônia, dois guardas arrastavam um policial para longe. O homem protestava com veemência, mas seus palavrões eram ignorados. Bem, nem tão ignorados assim. Embaixo deles havia outro guardião da torre. Evie ouviu Taracena de mau humor. Enquanto o policial era arrastado à força até o quartel de Waterloo, no lado oeste do complexo. O olhar daquele homem. Era ele. Era o homem que ela procurava. Incitada a entrar em ação, ela desceu até o pátio e aproximou-se do guarda, que ainda era a própria imagem da indecisão. Das sombras ela atraiu sua atenção com um assobio baixo, identificou-se com uma amiga de Henry e percebeu um olhar. De com ansa agradecida tomar conta do rosto do homem. Graças aos céus que você veio, disse ele, e começou a contar sua história. O que surgiu foi um resumo de como os templários estenderam seus tentáculos dentro da própria hierarquia da torre. Vários dos guardas eram impostores da organização. Muitos ainda permaneciam leais à coroa, mas a fofoca e a suspeita imperavam, e o equilíbrio do poder vinha sendo perturbado. Aquela tal de Orne entrou na capela de São João Evangelista. Com o polegar ele apontou para o torreão, onde se via a absídia da capela. Posso ajudar você a entrar, se quiser. Ela assentiu. Faça o melhor que puder. Certo. Para que funcione. Você precisa em ir ser minha prisioneira. E, com isso, ele segurou o braço de Evie e marchou com ela pelo pátio em direção ao quartel de Waterloo, conduzindo-a até o salão de entrada principal. Imediatamente, ela percebeu a extensão da inutração dos templários, que zombavam dela enquanto ela era levada pelo quartel. Que beleza ver uma assassina presa, para variar. Gritaram os guardas. Atiçando, provocando-a. Os templários é que dominam Londres. Assassina. Não esqueça. O aliado levou-a até um corredor, dali, para o bloco de celas. Fechou a porta na parte externa do quartel, isolando os dois guardas. Ali, duas sentinelas montavam guarda na porta situada na extremidade do lugar. Tal como os outros, as sentinelas também a provocaram. Agora, porém, Evie e Frye fez com que engolissem suas palavras. Fingindo libertar-se de seu captor, ela deu um salto para a frente. Assumiu posição de ataque. No mesmo instante, acionou sua lâmina, enhando-a em seguida por baixo da túnica de um dos guardas espantados. O segundo nem teve chance de revidar. Ainda abaixada, Evie arremeteu a lâmina para a frente e o esfaqueou rapidamente na coxa. Em seguida, aproveitando que ele se dobrava de dor, enhou a lâmina no espaço entre sua clavícula e seu pescoço. Ele gorgolejou e caiu morto sobre o chão de pedra. Seu aliado observou tudo, fez um sinal de positivo, e com a garantia silenciosa de que organizaria um revide, foi-se embora. Em questão de instantes, ela ouviria os sons de uma batalha sendo travada lá fora. Enquanto isso, porém, sua breve luta com as sentinelas se desenrolará ao som. De gritos angustiados do outro lado da porta trancada da cela, o policial tentava fazer notar sua presença havia algum tempo já, e pressentindo que acontecia algum combate a pouca distância dali, gritou. Tem alguém aí? A voz dele saiu abafada pela porta espessa. Ela foi até lá, tocou a ponta dos dedos na madeira e aproximou os lábios para responder. Sim, uma amiga. Ah, que bom. Diga-me então, minha amiga. Pode me tirar daqui? Evie era ótima em arrombar fechaduras. Seu pai a treinará bem, e ela abriu aquela rapidamente. Viu-se diante da presença grata de um policial agitado e de rosto vermelho. Obrigado, disse ele. É uma traição. Isso é o que está acontecendo. E uma profanação da capela. A senhorita Orne me disse para cá agradecido por eles não terem me matado logo de cara. Teve essa cara de pau. Ela está procurando um objeto de grande poder, contou-lhe Evie. Não podemos permitir que o roube. O policial ficou espantado. Então não são as joias da coroa. Evie fez que não. Não. É algo bem mais importante. O amigo de Henry garantirá a segurança no quartel. Os corpos empapados de Sam e Ali caídos eram prova disso. A seção oeste do lugar agora estava dominada. Do lado de fora, o policial falou aos seus homens. Certo, cavaleiros. Estamos enfrentando um inimigo que jamais imaginaríamos enfrentar. E temos traidores em nosso seio. Depois, delineou um plano de ação e uma série de sinais para indicar o momento em que deveriam atacar os servos templários. Os homens se dispersaram e então, a um sinal de Evie, iniciaram o ataque. Nas faixas dos pátios interno e externo e no pátio localizado em frente ao torrião, os policiais investiram rapidamente sobre os guardas templários. Houve com itos aqui e ali, mas Evie percebeu que a luta seria curta e facilmente vencida. Nem precisou acionar sua lâmina ao entrar na torre branca. Lá, saiu correndo rapidamente e subiu a escada. Bateu a porta. Rezando para que quem estivesse ali dentro ainda não tivesse notícias da rebelião que estava. Acontecendo lá fora. Tensa. Couparado esperando. Prestes a despachar o infeliz que atendesse a porta. Contudo, ninguém veio. Preparou-se para o pior e tentou girar a grande maçaneta. Descobriu que a porta estava aberta. Então, ela entrou. Droga. Na mesma hora ela sentiu a ponta de uma lança em seu pescoço e percebeu que tinha entrado numa armadilha. Ao mesmo tempo, o gumeado de uma espada Wilkinson foi colocado sobre seu antebraço. Logo acima de sua manopla. Impedindo-lhe qualquer movimento. Ela sentiu uma gota quente de sangue descer pela gola de seu casaco. Mas aquela dor não era nada comparada à humilhação de ter sido apanhada com tanta facilidade. Ora, ora. Parece que apanhamos uma assassina zumbum dos três homens. Só que, agora, para valer. Nada de dominar seu guarda dessa vez. Nada de libertar o policial para que ele convoque seus homens. Vamos levar você direto até a senhorita Lucy Orne e ver o que ela quer fazer com você. Ela quer me matar. Pensou Evie. O que Lucy Orne quer fazer é me matar. Mas, em M, dizem que a última a morrer é a esperança. E a de Evie era a seguinte. Lucy devia estar na capela naquele exato momento. Procurando. Sudário. Claro. Pensou Evie. Se me levarem até Lucy Orne, só carei ainda mais perto dele. Assim, com esse pensamento. Aqui vou rapidamente quaisquer planos de fuga. Relaxou. Permitindo que a lâmina da lança continuasse exatamente onde estava. E a espada. Ide. A última coisa que desejava era atrair a atenção para sua manopla. Não. Em vez disso. Fez tudo o que mandaram. Eles a conduziram até a capela. Bateram a porta e entraram. Encontrando ali dentro Lucy Orne. Quicou espantada com aquela visita e pareceu estranhamente perturbada. Era óbvio que ainda não havia encontrado o Sudário do Éden. E, ao voltar o rosto para Evie, anqueada pelos guardas na porta da capela escura. Suas bochechas estavam coradas. Bem-vinda. Senhorita Fry cumprimentou ela. Num silvo de ódio. Você se importaria de me dizer onde está o Sudário? Evie não disse nada. Não havia nada que pudesse dizer. Como preferir, disse Lucy. Vou encontrá-lo sem sua ajuda e depois vou. Estrangulá-la com ele. Ela percorreu o salão passando as mãos pelos painéis da. Parei de pressionando o ouvido à madeira. Em busca do Somoku que denunciaria a existência de compartimentos secretos. Enquanto isso, Evie se preparava para lutar. Analisando o inimigo. Na capela havia quatro oponentes. Mas Lucy Orne já havia lutado uma vez com Evie e perdido. O pior a enfrentar seriam os guardas. Mas estes estavam distraídos. Achando que, uma vez que entregaram Evie a Lucy Orne. Seu trabalho já estava encerrado. Evie deixou o braço pender minimamente. E assim, livrou-se da ameaça imediata da espada Wilkinson. Depois, de uma só vez, caiu sobre um dos joelhos. Acionou sua lâmina e enterrou-a na virilha do homem mais próximo dela. Foi feio. Mas resultou numa bela quantidade de barulho e de sangue. E como a ensinaram? Uma bela quantidade de barulho e de sangue é um elemento surpresa de grande ajuda quando se deseja realizar um ataque bem sucedido. O guarda caiu no chão aos berros. E seus companheiros começaram a gritar. Ah! Lança! Porém, aquela altura já estava longe do pescoço de Evie. Que, apoiando-a. Mão enluvada no chão, girou o corpo para enfrentar o segundo homem. Foi. Como se ela tivesse lhe dado um soco no estômago. Só que com a lâmina e a manopla. O golpe fez o homem sair voando pelo salão segurando o ferimento na barriga. Que em questão de segundos começaria a sangrar. Quando chegou a vez do terceiro homem, contudo, ela não teve tanta sorte. Apesar de ele não conseguir empunhar a espada novamente, apanhou o cabo da lança caída e se pôs a brandi-lo. Acertou em cheio a lateral da cabeça de Evie. Ela cambaleou, sabendo que a falta de dor naquele momento significava uma agonia atroz mais tarde. E começou a brandir sua lâmina para todos os lados. Conseguiu rasgar as roupas dele e abriu um corte em sua pele. Mas aquilo não era nem de longe o bastante para liquidá-lo. Ele saiu correndo para o lado. Era mais ágil do que aparentava ser. E tentou atingi-la de novo com o cabo da lança. Mirando mais uma vez a lateral da cabeça dela. Agora, entretanto, ele errou o golpe. Mas ela, não. Seu golpe foi certeiro. Ela. Enhou a lâmina no coração do homem e ele caiu. Praticamente morto antes. Mesmo de atingir o chão. Os outros dois homens retorciam-se. Gemendo. Na agonia ruidosa dos estertores da morte. E Evie lançou-se sobre Lucione com a lâmina em riste. Atirou longe a adaga que a outra tinha sacado e deliciou-se com um olhar de surpresa e medo no rosto da sua adversária. Sabendo que a batalha estava ganha e permitindo-se um sorriso de satisfação sombria ao sentir que sua lâmina atingia o alvo. Agora, não mente. Lucione jazia moribunda no chão. Evie olhou para ela. Quase surpresa com sua própria falta de piedade. Você estava atrás de um objeto de cura apenas para aumentar seu próprio poder e declarou. Pura e simplesmente. Meu não. Nosso. Vocês são tão limitados. Conquistam poder e nunca o utilizam. Quando nós seríamos capazes de melhorar as condições da humanidade. Espero que vocês jamais encontrem um sudário. Vocês não fazem ideia do que ele é verdadeiramente capaz de fazer. Curiosa. Evie inclinou-se para perto da mulher. Ah é? Então me diga. Foi como se, no último instante, Lucione mudasse de ideia. Não. Sorriu. E morreu. Evie em uma mão no bolso em busca de seu lenço, que cuidadosamente manchou com o sangue de Lucione. Dobrou e o recolocou no lugar. Depois, apanhou a chave e olhou sem o menor interesse em volta da capela de São João. Os guardas jaziam em poças de seu próprio sangue. Lucione parecia quase serena. Evie lhes prestou respeito silencioso. E então, saiu andando pelos corredores mal iluminados do torrião até chegar à entrada. Ali, ficou no alto na escadaria e olhou para o pátio, onde o policial e o guarda-aliado de Henri Grimm reuniam seus homens. Agora que a batalha estava ganha, o Sudário não estava ali, pensou. A torre de Londres, entretanto, tinha sido devolvida à coroa. E isso significava ao menos um serviço bem executado da parte de Evie e Frey. Voltando à base, ela pensou nas últimas palavras de Lucione. É verdade. Evie pensara que o Sudário fosse um objeto de cura. Ingenuamente, talvez, dado o interesse dos Templários por ele. Mais tarde, porém, descobriu que ele era capaz de conferir a vida eterna. E agora isso, seria possível que Lucione soubesse de algo que Evie não sabia. Ainda pensando no assunto, ela se lembrou de uma coisa que lhe era certa vez. Havia muito tempo. E, então, assim que teve oportunidade, Evie escreveu uma carta para George Vestouze. 76. Crawford Stahic não se lembrava de quando tinha sido a última vez que havia tomado o seu amado chá. Sua vida, em geral tão organizada, virara um caos. O estresse agora era aparente. Não somente os esforços de Lucione em encontrar o Sudário tinham sido impedidos. Em grande parte devido à interferência de Evie e Frey, como também o outro gêmeo Frey. Stahic sentia angústia só de pensar no nome dele. O tal de Jacob também vinha causando problemas. Os agentes templários vinham sucumbindo à sua lâmina. Os planos que a Ordem levará anos para organizar agora começavam a cair por terra. Stahic passará a temer o som de gente batendo a porta do seu gabinete, pois sempre que um de seus homens vinha até ali era para trazer mais notícias ruins. Outro membro da Ordem assassinado. Outro esquema neutralizado. Levantou a cabeça, que apoiara nas mãos, e olhou para o escrevente nervoso que estava sentado do outro lado da sua mesa desorganizada, aguardando, pacientemente seu ditado. Stahic respirou fundo, de um jeito que mal se distinguia de um suspiro, e disse, anote isso. Depois, quero que cele essa carta e aguarde minhas ordens. Fechou os olhos, recompondo-se, e começou a ditar, Senhorita Orne, você me deu os meios necessários para garantir o futuro de Londres. A cidade lhe agradece, a Ordem lhe agradece, eu lhe agradeço. O Sudário, entretanto, só pode ser usado por um único indivíduo. Portanto, a partir de agora, dissolvo nossa sociedade. Prometo garantir lhe renda até uma idade avançada, mas é o máximo que posso fazer. Que o pai da compreensão a guie e oriente. Pronto, estava feito. Stahic ficou ali parado, escutando roçar da caneta do secretário sobre o papel, enquanto suas palavras eram obedientemente transcritas. Sim, pensou ele. O Sudário só pode ser usado por um único indivíduo. Ele relaxou quase ao ponto de dormir, sabendo que era seu destino ser esse indivíduo. Uma batida à porta o afastou daquelas razões e imediatamente ele sentiu a mandíbula se tensionar. A realidade intrometesse com a promessa de mais notícias ruins, mais confusão amada pelo clube mirindus frai. Pelo menos nessa questão ele estava certo. O que foi? Inquiriu, rispidamente. O assistente entrou e pareceu nervoso. Com uma das mãos remexia a gola do casaco, alargando-a. É a senhorita Orne. Senhor, disse ele, com voz trêmula. E que tem ela? Lamento, senhor. Mas ela está morta. Uma coisa que seus assistentes haviam aprendido ou sido obrigados a aprender é que nunca era possível prever as reações de Stahic. Os dois assistentes ali presentes seguraram a respiração enquanto os ombros de Stahic subiam e caíam. E ele levava as mãos ao rosto, reetindo sobre aquela notícia. De repente, ele espiou por entre os dedos. Onde está a chave? Inquiriu. O assistente pigarreou. Não encontraram nenhuma chave no cadáver dela, senhor. Os dedos de Stahic se fecharam impunho enquanto ele reetia sobre aquele acontecimento novo e ainda pior. Depois, voltou a atenção para uma tigela na mesa, que começou a revirar entre as mãos. Seu rosto coul vermelho. Seus homens já sabiam o que iria acontecer. Outra de suas explosões. Dito e feito, o gabinete estremeceu com seus gritos frustrados. E seu cabelo, em geral tão bem arrumado com vaselina, estava em desalinha enquanto ele levantava a tigela bem alto, prestes a tirá-la sobre a mesa. Até que, parou de berrar. Com um cuidado exagerado, recolocou a tigela sobre a mesa. O sudário será meu, disse. Mais para si mesmo do que para seus assistentes. Ainda que, para isso, eu seja obrigado a convocar o próprio fogo dos infernos. 77. Por favor, me diga, para onde vamos? Perguntou Evie enquanto ela e Henry atravessavam os portões de ferro e se dirigiam aos bancos localizados do outro lado de uma praça arborizada. Na verdade, ela estava gostando do passeio. Passar tempo ao lado de Henry era um antídoto abençoado para a rotina de matança em que havia se transformado sua vida. Seu pai sempre a advertira para não se habituar àquela realidade. Uma máquina de matar é uma máquina. E nós somos assassinos. Não máquinas. Dizia ele. Fazendo com que ela prometesse que jamais perderia a empatia. Que jamais se esqueceria de sua humanidade. Na época, ela nem imaginava como isso poderia acontecer. A Nau, tinha sido educada para respeitar a vida. Como seria capaz de não sentir nada ao tirar a vida de alguém? Mas, obviamente, o inevitável aconteceu, e ela descobriu que uma das maneiras de lidar com chacinas era distanciando-se delas, impedindo que atingissem as regiões de seu cérebro que desejavam reetir sobre o assunto. E, cada vez mais, descobria que aquilo era simples de fazer, e portanto, às vezes sentia receio de, com aquele mecanismo de sobrevivência, perder a noção de quem ela realmente era. Henry era alguém que impedia que isso acontecesse. O que Evie sentia em relação a ele ajudar a se centrar, e a relutância de Henry de pegar em armas servia para lembrá-la de que existiam outras maneiras de servir à imandade. Ele lhe contará como era sua vida antes de conhecê-la. Ela sabia que, um dia, ele esteve na mesma posição em que ela estava agora e abandonara tudo. A alma dele estava em frangalhos, mas sua essência continuava intacta. Ele era um exemplo de como aquilo era possível. Mesmo assim, agora vinha a fase seguinte da missão de reconquistar Londres. E, fossem quais fossem seus sentimentos por Henry, ela teria de guardá-los para si. Por enquanto, restaurar a imandade era a prioridade máxima para Evie agora. Agora, estavam perto. Muito perto. Desde o episódio da Torre de Londres, os gêmeos vinham atacando sem piedade o Céli das operações dos Templários. Eles os atingiram no seu ponto mais dolorido, a carteira. Depois de neutralizar Topenny, Jacob dera eme a um esquema de falsicação e ajudar a restaurar a ordem na cidade. Também puseram um ponto nao nas atividades de Brudenel, que tentava impedir a aprovação de leis prejudiciais à ordem. Cada operação bem-sucedida foi acompanhada de um aumento da consideração em relação aos assassinos da parte dos moradores do East End. Também de quem morava nas regiões mais além, a gangue de Henry crescia exponencialmente. Os Templários podiam até ter dominado Londres e ultrando-se em seus médios escalões, mas os assassinos agora reclamavam atuando de baixo para cima. Os garotos de rua que enxameavam as ruas faziam frente aos assassinos e estavam dispostos a ajudar de todas as maneiras possíveis. Os miseráveis de mais idade tinham mais cautela e mais medo. Mas, mesmo assim, ofereciam sua aprovação tácita. Quando voltava para sua loja, Henry sempre encontrava presentes de pessoas agradecidas deixados à sua porta. Tudo isso era ótimo, claro. Mas, na cabeça de Vi, embora não na de Jacob, vinha em segundo lugar em relação ao Sudário. Eles tinham recuperado a chave, sim, porém, ainda precisavam descobrir onde ele estava escondido. Sabiam onde não estava. Não estava na Torre de Londres. Mas onde poderia estar? Portanto, ela voltou a perguntar para Henry, aonde vamos? Descobriu uma carta do Príncipe Consorte no meio das pesquisas de Lucy. Orne respondeu ele. Datada de 1847. O Príncipe Consorte. O Príncipe Albert. Por quem a Rainha Vitória ainda estava de luto. 1847. Repetiu ela. O ano em que o Príncipe começou as reformas do Palácio de Buckingham explicou ele. Você está achando que ele construiu uma cripta para guardar o Sudário? Perguntou Evie, empolgada. Henry assentiu, sorrindo, satisfeito com a aprovação de Evie. E, uma vez que nenhum mapa do Palácio contém um lugar chamado Cripta Secreta. Agora eles estavam perto dos bancos, onde estava sentado um homem de aparência bastante peculiar. Um cavaleiro indiano, cujo rosto redondo e bem alimentado dava-lhe uma aparência de menino. Apesar disso, ele tinha certa beleza. Tinha pote. Usava roupas de seda. Cê da cara. Ele dobrou seu jornal, colocou-o de lado e levantou-se para recebê-los. Sua Alteza disse Henry, com uma reverência curta. Uma reverência de certa maneira hesitante. Se Evie não se enganava. Deixe-me que apresente Evie e Fray. Senhorita Fray, este é o Marajá do Lensin. Evie e o Sr. Sim se cumprimentaram antes de o rosto do Sr. Sim assumir. Uma expressão grave, e ele se virar para Henry. Meu amigo, as plantas que me pediu foram removidas. Removidas. Henry ficou espantado. Por quem? Pelas forças de Kral foi de Staric, ou por alguém contratado por ele. O Sr. Sim viu o desapontamento nos rostos de Evie e Henry. Sim. Achei mesmo que talvez o Sr. pudesse reconhecer tal nome. Sei onde elas estão, mas estão muito bem protegidas. Evie atirou os ombros para trás. Essa parte não será um problema. O Sr. Sim olhou-a de alto abaixo. Foi o que pensei. Pouco tempo depois, Henry e Evie estavam agachados em um telhado. Após apostar em uma corrida para ver quem chegava primeiro ao topo, Evie ganhou. Estavam diante de uma fortaleza que sabiam pertencer aos templários. Lá estavam guardados os documentos que buscavam, levados por Crawford e Staric que obviamente havia chegado à mesma conclusão que eles. Staric, contudo, ele não tinha chave. A chave estava com os assassinos. E agora eles queriam os documentos. O problema número um eram os guardas. Embora Evie achasse que não estavam em grande número. Henry contou-os que estavam às janelas da fortaleza que, apesar de ser pequena, era muito bem guardada. Precisamos de um plano, disse Evie, simplesmente. Posso distrair os guardas enquanto você tenta encontrar uma maneira de entrar, sugeriu Henry. E ela olhou para ele. Sério? Perguntou ela, com um misto de preocupação e surpresa, sem saber se ele estava pronto. Em seguida ele disse, teria sido imaginação dela ou ele corar ao dizer aquilo, por você, Evie, com certeza. Bem, disse ela. Quando eu estiver lá dentro, encontrarei alguém que possa me dizer onde as plantas estão guardadas. E nos encontramos mais tarde, disse ele, virando-se para ir embora. Tome cuidado, alertou ela baixinho para as costas dele. Ele forneceu justamente a distração que ela necessitava. Os guardas mais próximos começaram a se dispersar com o barulho, e ela aproveitou a chance para escalar a parede e entrar pela janela do primeiro andar. Era o centro administrativo no qual, se ela não estivesse redondamente enganada, estariam guardadas as plantas. Ou ela estava arredondamente enganada ou as plantas estavam guardadas em outro lugar. Ela olhou rapidamente em volta do gabinete onde havia entrado, mas ali não havia nada. Certo, pensou. Agora partir para o plano B encontrar alguém e interrogá-lo. Foi até a porta do gabinete, escutou com cuidado os sons que vinham do corredor. Satisfeita. Esperou. E então, quando um guarda solitário passou por ali, abriu a porta. Deu-lhe um soco rápido na garganta. Aplicou-lhe uma chave de braço com a mão direita. Arrastou-o para dentro do gabinete e fechou a porta. Ele ficou caído esparramado no chão, lutando para respirar por causa da dor e mal acreditando ao ver quem o tinha atacado. Num segundo, Evie já estava sobre. Ele, que a olhou aterrorizado e balbuciou. Eu juro. Senhorita, não sei para onde o levaram. Ela segurou a gola dele com uma das mãos. Tinha preparado a manopla para lhe dar um soco ainda mais dolorido. Mas parou. Para onde o levaram? Levaram quem? Perguntou. Rispidamente. O homem que estava vestido igual você. Os guardas o levaram daqui e respondeu o homem. Droga. Henry. Ela se recompus. As plantas que vocês roubaram. Onde estão? Ele balançou a cabeça. Furiosamente. Não sei nada sobre isso. Ela acreditou nele. Depois de um soco rápido no maxilar. Deixou-o ali caído inconsciente. Agora precisava tomar uma decisão. Continuar a busca pelas plantas. Ou salvar Henry. Mas, na verdade, não havia decisão nenhuma a tomar. 78. Na rua. Evie recebeu sua primeira notícia quando topou com um dos meninos de rua informantes de Henry. Pegaram ele, senhorita. Disseram. Levaram o senhor Henry. Não pudemos fazer nada. Eles o arrastaram para longe daqui numa carruagem vermelha. Mas não vão longe, não. Uma das rodas está quase caindo. Dá para ver pelos rastros da carruagem. Parece toda solta. Ela agradeceu aos meninos e aos céus pelo fato de os assassinos poderem contar com o apoio do povo. Queria ver os templários tentarem rastrear uma carruagem pelas ruas de Londres sem os olhos e ouvidos das pessoas ajudando. Queria só ver. Então, ela seguiu os rastros da carruagem, caminhando depressa pelas ruas movimentadas parecendo apenas mais um rosto apressado na multidão, até se aproximar de Covengarde, onde encontrou a carruagem abandonada. Entrou correndo na praça, esperando avistarem seus captores, mas não havia sinal deles. Um comerciante que estava por perto olhou-a com admiração. E, portanto, ela correu até ele e era hora de usar seus encantos femininos. O senhor viu uns homens saindo daquela carruagem. Perguntou, com o sorriso mais doce que conseguiu dar. Ele deu um sorriso bobo. Sim, tiraram alguém de dentro da carruagem. Era um homem que estava muito bêbado. Ora, com certeza estava. Levaram ele lá para o cemitério da igreja. Será que ele queria um lugar tranquilo para descansar? Ao lado havia uma banca que vendia óleos. Ei gritou o vendedor, retirando o boné para Evie. Eu vi eles arrastando alguém da carruagem depois que a roda caiu. Disseram que ele batera a cabeça. Não sei por que precisavam levar o homem para a igreja, mas que levaram, levaram. Os dois apontaram para o outro lado da praça, onde cavam os familiares pórticos e colunas da igreja de São Paulo. Apesar dos edifícios altos que havia por todos os lados, a igreja ainda assomava sobre a praça. Em um dia comum, aquela teria sido uma visão impressionante, admirável. Hoje, entretanto, Evie olhou para aquilo e viu um mausoléu. Viu o terror. Agradeceu aos seus dois admiradores. Cruzou a praça e seguiu até o cemitério da igreja, localizado nos fundos. Olhou para o igualmente impressionante pórtico situado ali enquanto caminhava pelo cemitério sombreado. Primeiro depressa, depois, com mais cautela ao ouvir vozes distantes. Agora estava nos fundos do cemitério, onde os arbustos eram espessos e descuidados. Topou com o que só poderia descrever como um acampamento templário. No meio estava Enri, amarrado a uma cadeira, com guardas ao seu redor. Chocada pela visão daquilo, pensou que ele pudesse estar morto. A cabeça dele balançava inerte sobre seu peito. Entretanto, a conversa dos captores não sugeria que o tivessem matado. Por que vocês trouxeram ele para cá? Perguntou um dos homens. Esse homem é um assassino, respondeu o colega. Não queríamos que ele escapasse antes que você pudesse interrogá-lo, certo? O primeiro guarda estava ansioso e inquieto com alguma coisa. Ele caria mais seguro onde estava antes. Eu disse para a gente não vir para cá. Não teve outro jeito. Agora vá acordá-lo. Enquanto o segundo guarda sacudia Enri para tentar acordá-lo, Evie entrou em ação, disparando das sombras com a lâmina já acionada. Acabou depressa com seus oponentes. Não tinha a menor vontade de prolongar a briga, Nem em prol da dignidade do inimigo nem do seu orgulho próprio. Simplesmente liquidou o assunto, rapidamente e sem piedade. Quanta diferença da assassina imatura que havia iniciado aquela missão. Somente depois que estavam caídos no chão é que ela foi até Enri e o desamarrou depressa. Eles machucaram você. Perguntou. Ele fez que não. Estou bem. Escute. Eles acabaram de mandar alguém esconder as plantas arquitetônicas em outro lugar. Você já conseguiu pegá-las. Agora foi a vez de ela dizer que não. Nem a captura perturbou seus planos, retrucou ele. Enquanto os dois fugiam dali. Desculpe. Desolados. Voltaram para a base. 79. Crawford Starry que estava se preparando para uma festa. Uma festa muito importante, para a qual ele tinha grandes planos. Um empregado entrou e se pôs a arrumar seu paletó social e seu colete, tirando o pó dos seus ombros, ajeitando sua gravata. Enquanto isso, Starry que se admirava no espelho, escutando o som da própria voz ao opinar, a ordem engendrou desordem. O mar se levanta, inunda os bares e elimina os postes das ruas. Nossa cidade perecerá. Toppenny fracassou. Lucy fracassou. Brudenel. Eliotson. Atávia. Todos entraram na escuridão da noite. Agora cabe a mim. Os assassinos trouxeram a fúria da natureza até nossos lares. Os homens se transformaram em monstros e nos atacam, com os dentes arreganhados. Nossa civilização precisa sobreviver a esse massacre. O serviçal terminou seu trabalho e Crawford Starry que virou-se para ir embora. Para impedir o retorno da Idade das Trevas, e devo começar do zero. Londres precisa renascer. 80. Eles estavam brigando mais uma vez, Jacob e Evie. Ao vê-los brigar, Henry percebeu que seus sentimentos estavam confusos. Se, por um lado, odiava ver os gêmeos se engalhando, por outro, sentia que estava se apaixonando por Evie e Fray e desejava tê-la só para si. Era egoísmo. Sim. Mas era verdade. Não valia a pena negar. Ele queria Evie e Fray só para si. E se ela estava se desentendendo com o irmão, as probabilidades de que esse dia chegasse mais rápido eram maiores. Enquanto isso, a discussão prosseguia em amada. Starry que vai atacar. Disse Evie. O pedaço do Éden está escondido em alguma parte do Palácio de Buckingham. Que ele o apanhe. Retrucou Jacob. Continuava muito arrogante. Observou Henry. De certa maneira, tinha direito de sê-lo. Boa parte de suas missões foram muito bem sucedidas. Seu último triunfo foi assassinar Maxor Hoth. Henry se lembrava de uma época em que folhearam os documentos cheios de nomes de Templários, fornecidos por Ita. Agora, graças a Jacob, a maioria dessas pessoas, ou estava fora do páreo ou incapacitada. Era um feito e tanto. Porém, Evie estava tão obcecada em encontrar o Sudário que não conseguia ver nada além da destruição causada pelo irmão. Estou vendo que você aprontou pela cidade, dizia ela ao irmão agora. Você está sofrendo uma das consequências do excesso de pressa, que é a redução da agilidade. Ele a rodeou. Ah, não venha citar papai para cima de mim. Não é papai, é Platão, retrucou ela, corrigindo o intimidadora. Lamento muitíssimo que essa operação não envolva ninguém que você possa aniquilar. Papai tinha razão. Ele nunca aprovou seus métodos. Evie, papai morreu. Agora era hora de Henry intervir. Já chega. Acabei de receber uma notícia de meus espiões. Durante o baile do palácio desta noite, Staric planeja roubar o pedaço do Éden e depois eliminar todos os chefes da igreja e do Estado. Isso mudava as coisas de Gura. Jacob e Evie se entreolharam e souberam que, graças a essa última cartada de Staric uma tentativa anal e desesperada de recuperar o que os gêmeos tinham arrancado dele, sem querer ele sincronizar a obsessão de Evie com o Sudário e a necessidade de Jacob de estabelecer o seu domínio por meios mais tradicionais. A compreensão daquilo foi o que os afastou um do outro. Uma compreensão. Cheia de ressentimentos. Mas, mesmo assim, uma compreensão. Uma vez mais, em nome dos velhos tempos. Perguntou Jacob, erguendo uma sobrancelha. E por um instante ela se lembrou de como as coisas eram entre eles antes e lamentou que aquilo houvesse terminado. Quem poderia adivinhar que, ao cumprir os desejos do pai, eles acabariam se distanciando um do outro. E depois acabou, concordou ela, com o coração duro. Concordo com todo o prazer, disse ele. E em seguida acrescentou. Então, qual é o plano? O plano envolvia valer-se do relacionamento entre Benjamin e Mariane de Sreire para roubar convites para o baile, e de ninguém menos que os Gladstones. Evie tratou de arranjar um novo encontro com Sim, enquanto Jacob foi encarregado de roubar os convites, tarefa para a qual ele tinha as habilidades ideais. Depois de roubar convites da estupefata Caterine Gladstone, Jacob também roubou a carruagem dos Gladstones. Decidiram que o fato de o convite informar que as espadas devem ser deixadas à porta era um problema que deveria ser deixado a cargo de Frederica Berlini, que prometeu entrar todas as armas de que eles precisassem dentro do palácio. Para isso, Jacob teria de roubar um uniforme da guarda. Naquele meio tempo, Evie reuniu-se com Dulé em Sim, que informou que as plantas foram removidas do arquivo pessoal da rainha e levadas para a sala de estar branca do palácio. Agora ela sabia onde estavam os documentos. Agora, graças a Jacob, eles tinham uma carruagem e meios de entrar armas no palácio e convites. O jogo havia começado. 81. Antes de partir, Evie estudou as plantas disponíveis do palácio, o frontão na face oeste por onde entrariam, a ala oeste, onde o terraço para o baile em breve seria palco das danças, e o interior, os cinco andares e os mais de setecentos cômodos. Havia apenas um no qual ela estava interessada, porém, a sala de estar branca. Era para lá que iria assim que possível. Iria a sala de estar branca, roubaria as plantas, localizaria a cripta e encontraria o sudário. Ela e Jacob estavam agora dentro da carruagem dos Gladstone, segurando-lhe os convites do casal ao se apresentarem a procissão de carruagens a caminho do palácio pelo lado oeste da Alameda Frontal. Seria a imaginação de Evie ou havia certa empolgação no ar. Anal. A rainha quase não havia feito aparições em público desde a morte do príncipe consorte, Albert. E, como resultado, fora alvo de certa ridicularização. Contudo, segundo os boatos, estaria presente no baile daquela noite. Ao chegarem à entrada principal, Evie imediatamente percebeu que a aparição da rainha provavelmente não seria o único ponto alto daquela noite. A carruagem passou pelo senhor e pela senhora Gladstone, que estavam discutindo com os guardas do palácio, trajados com seus chapéus de pele de urso e armados de Ria S com baionetas. O casal Gladstone, irado, não estava para brincadeiras, mas os guardas também não. As duas partes pareciam ter chegado a um impasse. Evie escorregou um pouco para baixo no assento da carruagem ao passarem. Felizmente não foram notados pelo casal Gladstone, que ainda estava muito ocupado em alternar ameaças e súplicas aos guardas da rainha. Agora longe de vista, a carruagem se pôs a atravessar o caminho de pedra e passou pela colunata do frontão, chegando então ao pátio diante do palácio. No começo da lá, lacaios de Libré impecavelmente trajados ou gritavam ordens irritadas aos cocheiros das carruagens ou abriam as portas destas. Para que os convidados distintos pudessem sair e rumar até o sagom da recepção. Lá, subiriam a monumental escadaria, e então, seguiriam até o salão de baile ou até o terraço. A festa já estava em pleno vapor. Enquanto esperavam sua vez de adentrar a alta sociedade, Jacob e Evie se entreolharam dentro da sua carruagem. Era um encorajamento mútuo. Boa sorte. Cuidisse. Todas essas mensagens estavam presentes no olhar que trocaram. Eu vou procurar o pedaço do Éden avisou ela ao irmão. Ele apertou os lábios. Como queira. Vou encontrar Fred. E, então, a porta da carruagem foi aberta e eles viram o lacaios fazê-los. Uma mesura com expressão neutra. Depois, subiram os degraus que os levaram às portas abertas do palácio, também inquiadas por lacaios de Libré. Enquanto um luxo contínuo de convidados adentrava o lugar. Bem, pelo menos eles tinham conseguido se misturar bem. Jacob usava um frac, Evie, um vestido longo de cetim adornado com rendas, com corpete justo e amação de metal, e sapatos de cetim. Evie se sentia completamente amarrada, como um peru sendo preparado para a ceia de Natal. Mesmo assim, conseguiu não dar na vista. Isso era certo. Ainda que a maioria das outras mulheres estivesse usando colares de diamantes, Evie trazia ao pescoço a chave da cripta. Tinha passado por poucas e boas para conseguir aquela chave e agora não se arriscaria a perdê-la de vista. No exato instante em que saíam da carruagem, ouviram um grito a certa distância dali. Ei! Aquela carruagem é minha! Era o grito indignado do futuro primeiro-ministro, Gladstone. Felizmente, ninguém o ouviu. Então, eles se separaram. Jacob saiu para encontrar Berline, apanhar armas. E tentar impedir os planos de Starique de fazer uma chacina entre os membros da alta sociedade. Enquanto Evie precisava encontrar a sala de Star Branca, como os outros convidados, ela dirigiu-se à escadaria, juntando-se propositadamente à multidão sem chamar muita atenção enquanto era arrastada numa maré de sedas, fraques, conversas educadas e fofocas apressadas. Sorria e assentia se lhe dirigiam a palavra, representando com perfeição seu papel de jovem debutante. Ao deixar o uxo de pessoas e entrar num corredor à esquerda, ouviu alguém bem-intencionado falar às suas costas, minha cara, o salão de baile cá para lá. Entretanto, N'Jilke não tinha ouvido e desapareceu de vista, caminhando silenciosamente pelo luxuoso carpete X-Mister com seus sapatos de cetim e entrando cada vez mais no palácio. Andava em total silêncio, como um espectro, com todos os seus sentidos alertas para ouvir qualquer possível aproximação dos guardas antes que a avistasse. Dito e feito, ouviu o som de passos que se aproximavam e de um muro de vozes, e entrou em um gabinete. Era pouco mobiliado, e sua única fonte de luz vinha das venezianas fechadas. Ela acolparada junto à porta e abriu uma fresta, para ter certeza de que os guardas já tinham passado. Depois que eles já estavam de costas para ela, Evie espiou pela fresta e deu uma boa olhada nos homens. Usavam a mesma fada dos guardas reais, mas havia algo de estranho neles. Algo menos disciplinado, menos elegante. Impostores. Claro. Starica havia entrado gente na guarda do palácio, colocando seus homens tanto ali dentro quanto lá fora. De que outra maneira poderia esperar levar a cabo o que basicamente seria um massacre? Ela engoliu em seco, torcendo para que naquele exato momento Jacob tivesse recebido essa mesma notícia de Abderline. Saiu do gabinete e voltou para o corredor coberto pelo Oxminster, que percorreu apressadamente. Encontrou a sala de Star Branca e entrou. Ali, procurou as plantas de que precisava, sempre com um ouvido atento ao que estivesse acontecendo do lado de fora. Encontrou as, abriu as sobre uma mesa e mordeu os lábios de empolgação com aquele achado. Diferentemente das plantas do palácio que ela havia estudado. Aquelas continham tudo. Todos os cômodos. Todos os corredores e passagens. Eram as plantas pessoais do príncipe consorte. E, ela segurou a respiração. Ali estava a cripta. Como queria que Enri estivesse ali para ver isso? Deleitou-se imaginando a reação dele. Na verdade, pensou melhor. Ela se deleitou foi com a ideia de passar muito mais tempo ao lado dele depois que tudo aquilo tivesse terminado. Isso, porém, teria de cá para depois. No momento, a única coisa que podia fazer era torcer para que Jacob conseguisse neutralizar a ameaça imposta pelos homens de Starry, a ime de que ela pudesse se concentrar em ir até a cripta. Quando estava prestes a sair, viu-se no espelho de corpo inteiro que havia num dos lados da sala de Star. Ajeitou-se. Alisou o vestido. E então, com as plantas escondidas no decote, saiu dali e entrou no corredor. Parou mais uma vez para evitar as sentinelas do caminho. E então, rapidamente voltou a se misturar no urcho de convidados. Novamente anônima e invisível. Agora, a cripta. Justamente naquele momento, uma voz a fez parar onde estava. Ah, aí está você. Droga. Era Mary Anne de Sreili. Amiga e aliada. Alguém de quem não seria. Fácil se livrar. Estou morrendo de vontade de apresentar alguém a você, exclamou a senhora. Diz Sreili. E sem dar margem a nenhum argumento, tomou Evie pelo braço e a conduziu por entre os convidados. Atravessaram o salão de baile e foram até o terraço. Ali estava uma mulher que Evie e Frey reconheceu. Era uma mulher tão famosa, de fato, que, por um instante, a jovem assassina nem sequer conseguia acreditar em seus próprios olhos. Vossa Majestade, disse Mary Anne de Sreili. Apertando discretamente o braço de Evie para lembrá-la de que devia fazer uma reverência. Peço licença para apresentar-vos Evie e Frey. Sua Alteza, trajando o vestido negro que agora era seu costume e uma expressão à altura dele, olhou para Evie com um misto de desinteresse e desgosto. E então, de modo bastante inesperado, perguntou, foi você a responsável pelos infortúnios de Gladstone? Evie com o Lívida. O jogo acabará. Eles tinham sido desmascarados. Vossa Majestade, eu vos peço desculpas, gaguejou. Contudo, a rainha estava sorrindo. Aparentemente, os infortúnios de Gladstone a haviam divertido muitíssimo. O bolo está especialmente bom, disse ela a Evie. Aproveite o baile. Com aquilo, virou as costas e se foi, acompanhada por um lacaio de Libré. Desnorteada, Evie simplesmente coul ali, boquiaberta, percebendo tarde demais que havia se transformado no centro das atenções. Agora estava à vista de todos, e não mais oculta. Sem perda de tempo, fez menção de ir embora. Porém o estrago já estava feito. Alguém segurou seu antebraço e dessa vez não era a mão simpática de Mariane Disreire, que aquela altura já havia saído para socializar um pouco mais. Não, essa mão era o aperto ri e ameaçador de Crawford Stahic. Poderia me dar o prazer desta dança. Senhorita Frye, perguntou ele. Era uma quebra de protocolo que atraiu murmuros de espanto dos convidados ao redor. Mas Crawford Stahic não pareceu dar a mínima para aquilo enquanto conduzia Evie até o meio do terraço, justamente quando a orquestra começava a tocar uma mazurca. Senhor Stahic disse Evie, acompanhando na dança e torcendo para que sua voz tivesse um tom de maior propriedade do que aquilo que ela estava sentindo, o senhor já se divertiu suciente. Agora, porém, o jogo acabou. Stahic, contudo, não estava ouvindo. De olhos semi-cerrados, parecia elevado pela música. Evie aproveitou aquela oportunidade para examinar seu rosto. Com satisfação, notou o cansaço e a ansiedade estampados nas olheiras e nas rugas em volta de seus olhos. As atividades dos assassinos realmente haviam exaurido o grão-mestre dos templários. Qualquer outro líder talvez tivesse pensado em capitular naquela situação, mas não Crawford Stahic. Ela se perguntou em que estado estaria a mente dele. Era um homem tão consumido pela ideia de vitória que era incapaz de admitir a derrota. 1, 2, 3 disse ele. E ela percebeu que ele estava fazendo gestos em direção aos telhados que cavam logo acima do terraço lotado. Olhou para onde ele estava olhando. Sim, ali estavam eles, os homens que, apesar de trajados com a farda da guarda real, evidentemente eram templários. Cerca de meia dúzia. Enquanto observava, eles abaixaram os Rias e apontaram para o pátio abaixo, aguardando um sinal. O massacre estava prestes a começar. O tempo é uma coisa maravilhosa. Senhorita Fry disse Stahic. Cura todas as feridas. Podemos cometer erros dançando, mas a mazuca termina, e então, podemos recomeçar. O problema é que as pessoas esquecem e cometem os mesmos erros sem parar. Evie correu os olhos pelos homens postados nos telhados, sabendo que os tiros poderiam começar a qualquer segundo. O que ele estava esperando? Então, ele lhe contou o que era. Esta dança está quase no ano. Logo, as pessoas vão se esquecer da geração que está aqui neste terraço, da desgraça que vocês quase zeram recair sobre Londres. Quando a música parar, senhorita Fry, seu tempo terá terminado e o meu começará novamente. Então era este o sinal que os homens estavam esperando. A orquestra continuou a tocar. 82. Quando a mazuca terminasse. Evie olhou mais uma vez para os telhados, e seu coração deu um pulo quando ela viu a gura familiar de Jacob. Agora trajando suas roupas de assassino, seguir até um dos atiradores e abrir-lhe a garganta. Ela conhecia seu irmão, sabia que esse tinha algo em que ela podia comar era que ele executaria bem a sua missão. E foi o que ele fez. Quando a dança terminou, os telhados já estavam vazios e Starry que subitamente despertou de seus devaneios. Furioso, depois frenético, olhou para os telhados, viu que não havia ninguém. E então, viu o rosto sorridente de sua parceira de dança dizendo, tenho a impressão de que alguém está prestes a interromper. Ele arreganhou os dentes. Então, é com pesar que vou deixá-la. Ele foi rápido. Arrancou a chave de seu pescoço antes que ela tivesse a chance de impedi-lo. Então, virou as costas e saiu apressado, deixando Evie boquiaberta, segurando o pescoço. À sua volta, ouviu gritos ultrajados. Você viu isso? Viu só o que ele fez? Ela saiu rapidamente atrás de Starry, mas já o perderá de vista no meio do buburinho. Às suas costas o escândalo aumentava, mas ela baixou a cabeça e foi até a beirada do terraço, grata por ver Jacob aproveitar-se do tumulto repentino para aparecer. Ela retirou as plantas do decote e atirou-as nas mãos do irmão. Está aí, disse, sem fôlego. A localização da cripta. Vá. Ele olhou para os papéis, com a testa franzida. Assim. Sem ter um plano. Não há tempo para planos. Eu encontro você assim que me livrar disso. E apontou para o odioso vestido. Apanhou sua manopla. Que Jacob lhe estendia. E um alforje onde estava seu traje de assassina. Depois. Saiu para encontrar um lugar apropriado para fazer sua transformação. Jacob saiu correndo. Segundo a planta. A cripta cava perto das adegas. E presumivelmente fora construída na mesma época. Antes de ser eliminada das plantas sociais do palácio e transformar-se num segredo. Sua porta cava oculta à primeira vista. Seria apenas mais uma parte do painel ornado. Quando Jacob chegou até lá. Porém. Viu que estava entreaberta. Sem dúvida com a ajuda da chave que Crawford Stahic roubara de Evie. Agora a festa fazia um tempo tinha cado para trás. Provavelmente as pessoas ainda deviam estar segurando as próprias pérolas. Com medo. Depois do que viram acontecer entre Evie e Stahic. Aquela área do palácio estava deserta e silenciosa. Mas não tão silenciosa assim. Enquanto seguia por um túnel estreito em direção à cripta. Jacob ouviu o som abafado de uma explosão à sua frente. Stahic tinha explodido a entrada da cripta. Jacob ficou tenso. Ouviu os nós de seus dedos estalarem. Sua lâmina fez. Menos barulho quando ele exionou o antebraço para acioná-la. Agora com ainda mais cautela. Ele foi caminhando em direção à porta arrombada da cripta. Entrou e viu-se num cômodo de arquitetura medieval. Ah, então era mais antiga do que as adegas. Que datavam da época da reforma do palácio. Nos anos 1760. Jacob teve a impressão de que na verdade o palácio é que havia sido construído em cima da cripta. Sem querer. Reprimiu um sorriso. Como Evie teria adorado fazer aquela descoberta sozinha. No centro da cripta estava o Grão Mestre Templário. Tinha aberto uma caixa que encontrou ali. Era um baú. De um tipo que Jacob jamais vira antes. Tratava-se de um recipiente retangular cinza escuro de aparência futurista. Entalhado com estranhas indentações angulares. Inscrições e alças. Por um segundo. Ele só conseguiu ficar olhando para aquilo. Tão fascinado pelo objeto quanto Staric. Só de olhar para aquele baú já acaba convencido de que havia algo de sobrenatural e misterioso nele. Talvez Evie tivesse razão em dar tanta importância àqueles artefatos. Crawford Staric estava de fraque. Mas nos seus ombros jazia um manto de linho brilhante que parecia exalar a mesma espécie de energia contida e ameaça que o baú. Enquanto Jacob observava. As imagens do tecido dourado pareciam se formar e se desmantelar. E cores diferentes cintilavam. Dentro do baú. Havia coisas que pareciam bugigangas decorativas. Que ou também detinham muito poder ou reetiam o poder do baú. Não importa. Jacob estava hipnotizado. Tomado por uma fé profunda. Sentindo o chamado daqueles artefatos. Até que. Com esforço. Sacudiu a cabeça para se livrar daquele encanto. Tornou a pregar um. Sorriso no rosto e deu um passo à frente para cumprimentar o grão mestre. Não somos grandinhos demais para acreditar em magia. Perguntou. Staric olhou para ele com a mesma expressão intrigante que Evie e Frye tinha visto na dança. Só que. Agora. O enlevo de Staric era quase beatico. Ora. Ora. Disse ele. Com um sorriso. Permita certas indulgências a um velho. Não permito nada. Retrucou Jacob. Com ar divertido. Dando mais um passo à frente. Staric não fez nada para se defender. Apenas sorriu. Complacente. O sorriso dos verdadeiros sábios. Os jovens acham que podem deixar sua marca no mundo. Um mundo que foi construído apenas para explorá-los. Jacob balançou a cabeça e se impertigou. Assumindo a estatura de um líder de gangue. Eu não acho que vou deixar minha marca. Meu velho. Eu sei que vou. O rosto de Staric se endureceu. Ele havia voltado ao aqui e agora. Extraindo o poder imemorial de seu achado. E. Então. Jacob atacou. 83. Henry tinha se decidido. Ia abandonar os assassinos. Para quem ele havia se transformado num estorvo. E abandonaria Evie. Para quem ele era um fardo. Tinha passado a vida inteira tentando escapar da certeza de que era inadequado como assassino. Quando foi aprisionado na igreja de São Paulo. Em Coven Gardens. Henry entendeu que já não era mais possível fazer isso. Tomado de lembranças. Ele fechará a loja e apagar as luzes da entrada. Depois. Entrou em seu local de trabalho. Atrás da cortina. Os relógios tic-tackearam. E ele se perguntou o que Evie estaria fazendo agora. Sem dúvida. Ela e Jacob deviam estar chegando ao baile da rainha. Quando voltasse. Seria o M da linha. Aquela batalha seria de nitiva. Não importava se eles a ganhassem ou a perdessem. Ou os assassinos mais uma vez entrariam em ascensão. Colocando um M ao domínio dos Templários em Londres. Ou teriam de recuar. Reagrupar-se e repensar suas estratégias. E quanto a Henry. Ele sentou-se na mesa central. Tendo documentos. Inscrições espalhados à sua volta. Mapas e plantas que ele e Evie tanto estudaram. E apoiou o rosto entre as mãos. Lembrando-se de quando era criança e dos anos que passará sendo o fantasma. Uma vida de ilusão. Sonhos estilhaçados e fracasso. Já havia anos desde a época em que ele considerará deixar a imandade. Não se pode virar as costas para o que se acredita. Pensar a ele. Então. Sim. Decidiu ele agora. Sim. Se pode. Puxou um papel em branco e pegou a caneta tinteiro. Querida Evie. Escreveu. Então. Foi interrompido por um ruído na frente da loja. E outro. Uma batida. Henry levantou-se. Pegou sua lâmina e prendeu-a no braço. Enquanto atravessava a cortina. Seus pés descalços não produziram o menor barulho sobre o assoalho quando ele atravessou a bagunça da loja e foi até a porta. Sacudiu a manga da camisa e escondeu a lâmina. Depois. Observou com atenção pela vidraça da porta. Na qual viu um vulto que reconheceu imediatamente. Entre disse ele. Abrindo a porta e olhando para um lado e para o outro da rua movimentada de Vitechapel. Saindo da noite agradável do lado de fora para adentrar a atmosfera escura e opressiva da loja de Henry. Estava George Vestouze. Você está amado. Comentou. A guisa de cumprimento. Tinha olhos treinados. Encurralamos os templários. Retrucou Henry. E você sabe o que faz um rato encurralado. Ataca donos de lojas. Disse George. Henry tentou dar um sorriso forçado. Mas os sorrisos nunca lhe vinham com. A naturalidade necessária. E os músculos de seu rosto recusaram-se a obedecer. Então. Ele fechou os ferrolhos. Virou-se e conduziu George por entre as prateleiras bombas até seu escritório. Ali. Afastou para um lado a carta que tinha começado a escrever e dirigiu George até uma cadeira. Cuja ocupante anterior tinha sido Evie Frye. George trazia um pequeno alfoge de couro que pousou sobre a mesa assim. Que se sentou. Poderia me atualizar sobre os acontecimentos da cidade. Perguntou. Henry contou como. Com a ajuda da sua rede de informantes. Jacob organizar as gangues do East End e depois conduzir a uma série de operações contra os Templários. Enfraquecendo-os muitíssimo. Como ele e Evie haviam descoberto a provável localização do último dos pedaços do Éden. Como Jacob e Evie estavam naquele exato momento no baile da rainha. Evie iria procurar a cripta onde o Sudário estava guardado. Ao ouvir falar naquele artefato. George ergueu as sobrancelhas. Sim. Pensou Henry. Mais desses malditos artefatos. Mais mortes em nome de bugigandras. E você contou com um cúmplice na forma de Evie e Frey. Presumo. Estávamos buscando esse pedaço do Éden por motivos diferentes. Concordou Henry. Ela queria vê-lo de perto. Queria presenciar os poderes da primeira civilização. Eu já tinha passado por isso. Portanto. Apenas queria garantir que esse poder não caísse nas mãos dos Templários. Estávamos. Diz você e desculpe. Não entendo. Você disse que vocês estavam buscando o pedaço do Éden por motivos diferentes. O que o faz pensar que esses acontecimentos pertençam ao passado. Tenho plena com ânsa nos gêmeos. Mesmo que Evie não consiga recuperar o Sudário. Tenho certeza de que Jacob neutralizará Crawford e Starry. De um jeito ou de outro. O pedaço do Éden por enquanto estará a salvo. E é só por isso. Então. George apontou para o outro lado da mesa. Onde estava a carta que Henry começara a escrever para Evie. Nada mais. Henry olhou para ele. Não respondeu. Nada mais. George assentiu. Sabiamente. Bem. Então está bem. Muito bem. Por que? Sabe. Como Ethan lhe disse. E como sua mãe também lhe disse. Os assassinos precisam tanto das mentes analíticas quanto dos guerreiros. Henry evitou os olhos de George. Um verdadeiro assassino deve ser as duas coisas. Não. Não. George balançou a cabeça. O que você está descrevendo não é uma pessoa. É um autômato. Nossa organização. Qualquer organização. Aliás. Precisa de uma inteligência. Henry. É algo importante. Talvez tenhamos demorado para perceber isso a tempo. Mas continua sendo verdade. É algo vital. Gostaria que você se lembrasse disso. Henry assentiu. Bem. Agora que isso ficou claro. Talvez seja melhor eu passar para o meu próximo assunto. George abriu ao foge. Retirou de lá um livro encadernado em couro. E o deslizou pela mesa em direção a him. Evie entrou em contato comigo a respeito disso. Um livro que ela se lembrava vagamente de ter visto na biblioteca do seu pai. Que pode ou não conter informações sobre o artefato que vocês estão buscando. Henry franziu a testa. Sem entender. E George deu de ombros. Sim. Tudo bem. Eu sabia a respeito do Sudário. Só queria ouvir tudo da sua própria boca. Bem. Da boca de outras pessoas. Curioso. Henry apanhou o livro. Abriu. E logo. Em seguida sentiu uma antiga empolgação. Ali havia o que pareciam ser diversos relatos obtidos ao longo dos séculos. Detalhes de batalhas. Assassinatos realizados. Tesouros conquistados e perdidos. Tudo aquilo em referência aos primeiros anos da imandade na Inglaterra. Teria Evie topado com algo a respeito do Sudário. Algo que não zera sentido para ela no momento. Mas que agora passará a fazer. George observou o rosto de Henry com um sorriso. Olhe. Deu muito trabalho para achar. Isso eu garanto. Disse ele. Espero que seja útil. Ele se levantou para partir. Tenho certeza de que você vai querer ler isso imediatamente. Vou deixá-lo a sós. Você se saiu bem. Henry. Seus pais ficarão orgulhosos. E Tancari orgulhoso. Depois de trancar a porta após a partida de George. Henry voltou ao livro. Eles sabiam que o Sudário supostamente conferiria a vida eterna. E a partir disso Evie supus que o artefato teria propriedades curativas. Entretanto. Ela também passará a acreditar que o artefato continha. Além disso. Um poder maior e mais sombrio. Talvez. Sua curiosidade despertou-lhe uma lembrança. A mesma lembrança que a levará até este livro. Henry folheou mais depressa agora. Já antecipando o que iria encontrar. Até topar com uma entrada específica. Que tratava de um sim. De um Sudário. Estava escrita de maneira bastante enigmática. Mas conrava que a peça de fato conferia a vida eterna a quem a usasse. O relato. Contudo. Mencionava mais uma coisa além daquilo. Um lado. Negativo para contrabalançar o positivo. O lado ruim. Ou talvez. Para alguns. Lado bom. De usar o Sudário. É que ele extraia energia de quem quer que a pessoa que o estivesse usando tocasse. O relato terminava concluindo que não se sabia mais nada a respeito daquele manto. Que o que estava escrito ali podia não passar de mero boato ou conjectura. Ainda assim. Foi o bastante para Henry pensar em Evie. Evie. Que iria até a cripta sem conhecer o verdadeiro poder daquele objeto. 84. Finalmente Evie estava com suas roupas normais. Atirou o odiado vestido para o lado. E ajustou os fechos da sua manopla enquanto vestia o casaco. Mais uma vez viu seu reeso. Agora numa janela da pequena anticâmara que escolhera para aquela troca rápida de roupas. Mas dessa vez ficou completamente satisfeita com o resultado. Chega daquela nesa impostora. Aquela era ela de verdade. Alha do seu pai. Agora para a cripta. Tal como Jacob deixou o barulho animado da festa para trás e correu na direção da localização da cripta. E assim como ele ao chegar desceu pelo túnel e fez uma última checagem em si mesma ao se aproximar da porta aberta da cripta. De dentro vinham ruídos de uma luta. O som inconfundível de dois de Jacob já tinha acionado sua lâmina ao atravessar o portal e topou bem a tempo com Staric envolto no manto segurando Jacob com uma das mãos. Ficou parada, boquiaberta, por um instante. Não era possível. Um homem da idade de Staric contendo Jacob. Porém, ali estava. Extraindo o poder do Sudário. Era como se Staric também estivesse extraindo forças de Jacob ao mesmo tempo. Você não entende. Ela ouviu dizer. Enquanto mirava um baú elaboradamente decorado. Dentro, havia coisas parecidas com joias que começaram a se levantar sozinhas, brilhando de um jeito malévolo na escuridão da cripta. Como guardiões, eles se puseram a girar em torno do Grão Mestre. Como se estivessem delimitando um perímetro de proteção ao seu redor e de sua vítima. Ela estava prestes a descobrir o quanto eram poderosos. Pois, depois de dar vários passos para o interior da cripta, virou-se de repente a ouvir um ruído atrás de si. Um guarda havia entrado e, já sem fôlego, começou a dirigir a palavra a Staric. Senhor, está. Contudo, não terminou a frase. Um movimento repentino à porta pareceu atiçar os guardiões. E de uma delas veio um raio, que atingiu o rosto do guarda e o lançou para trás. Muito antes mesmo de cair no chão. Enquanto o rosto queimado do homem se sacudia. Ela percebeu que a causa daquilo foi o movimento. Um movimento súbito os lançara a ação. Ficou onde estava, com um olho pregado nos insetos pairantes. Mas ao mesmo tempo monitorando o centro do aposento. Onde Staric tinha seu irmão aprisionado e sugava-lhe a vida. Agora, a situação estava desesperadora. Jacob mal conseguia suportar mais. Londres em breve estará livre do seu caos, fugiu Staric. De olhos. Arregalados e enlouquecidos. Atirando saliva para os lados. Esta cidade era um porto seguro. Uma luz para toda a humanidade. Vocês desejavam destruir a própria estrutura da sociedade. Que alternativas propunham em troca? Um cenário de caos completo. Liberdade. Pensou Evie. Mais coquieta. Dirigiu seus esforços. Em vez disso. Para seu irmão. Sentindo a dor dele como se fosse a sua própria. Jacob. Resista. Gritou. E ouviu sua voz soar com desamparo e frustração. Os olhos de seu irmão se arregalaram. Os tendões de seu pescoço pulsaram com tanta força que poderiam explodir. Evie o conseguiu dizer com voz fraca. Não se aproximem. Você não sabe como utilizar este artefato. Gritou Evie para Stahik. O sudário não foi feito para você. Stahik, porém, não escutou. Estava fazendo ainda mais pressão no pescoço de Jacob. E o poder dele aumentou ao fazer isso. Ele deu um sorriso feroz ao partir para o derradeiro aperto mortal. Ao mesmo tempo, como se pressentissem que os acontecimentos estavam chegando a uma conclusão, os guardiões parasitas recuaram. E sua luz pulsante diminuiu de intensidade. Evie aproveitou a chance para saltar para frente com um grito desador. Atacou com a lâmina. Mas Stahik gozava da ajuda dos artefatos. E pareceu desviar-se facilmente do golpe. Pelo menos ela conseguirá atirar o equilíbrio do agressor. E no instante seguinte Jacob estava rolando pelo chão de pedra. Ofegante. Segurando o pescoço com força. Naumente livre do aperto de Crawford Stahik. Tomada de repente pela energia combinada do manto. Do baú e dos artefatos. Evie ficou desorientada. E em seguida foi dominada por Stahik. Que a segurou da mesma maneira como antes havia contido Jacob. Ah, mais uma fraia para eu me alimentar. Gritou ele. Triunfante. Seu olhar enlouquecido atravessou Evie. Quando eles dançaram juntos. Ela teve dúvidas. Quanto ao estado mental daquele homem. Mas agora já não tinha mais nenhuma. O que quer que houvesse restado de Crawford Stahik devia estar ali em algum lugar. Mas muito enterrado. Ele mesmo estava em outra parte. Admiro sua coragem disse ele. Salpicando-a de saliva. Mas agora não há muito o que fazer. Como o próprio Jesus. Sou imortal. Admiro o poder do Sudário. O Sudário cava melhor em Jesus. Conseguiu retrucar ela com voz fraca. Mas se Stahik ouviu. Preferiu ignorar. E continuou a ladainha. Eu começarei tudo outra vez. E esta nova Londres será ainda mais magnica. Primeiro vocês cairão. Depois. A rainha. Em volta dela. Os guardiões começaram a orbitar com urgência ainda maior. Era como se respondessem ao aumento da intensidade emocional de Stahik. Ou talvez. O que era mais provável. Estivessem de alguma maneira inestricavelmente conectadas aos impulsos enviados pelo Sudário que ele usava. Extraindo energia de sua excitação. Seja como for. Jacob já tinha conseguido se levantar agora. Os parasitas. Entretanto. Impediam que chegasse mais perto. Agora era ele que a estimulava. Aguentar e resistir à escuridão do aperto mortal de Stahik. Os parasitas emitiam raios. Mantendo Jacob longe. Nenhum plano ou força é capaz de me derrotar. Delirava Stahik. A história está ao meu lado. Londres merece um governante que estará sempre atento. Que impedirá a cidade de cair num caos. Caos que você está prestes a causar. Berrou ela. E se aproximou. Esperando desviar-se dos guardiões e atacar Stahik. Mas ela foi lenta demais. Um raio de energia a atingiu e lançou-a contra a parede. Stahik se recompose. Com uma explosão quase inacreditável de força. Saltou sobre ela. Apertando seu pescoço. Agora. O grão mestre dos templários estava contendo tanto Jacob quanto Evie. O poder da energia do Sudário parecia ir através do linho pelos braços dele. Indo até suas mãos. Que viraram praticamente garras e seguraram os gêmeos com mais força ainda. Elas os levantaram. Como se fossem troféus. Apertando sempre. Os dois caram dependurados. Impotentes. Os ombros para trás. Os queixos para frente. Os maxilares mexendo-se numa agonia tão intensa que não. Os deixava nem mesmo gritar. Evie sentiu que sua força vital estava sendo extraída de dentro dela. Estava sem fôlego. Com a visão nublada. Seus músculos recusavam-se a reagir a qualquer mínimo sinal fraco de resistência enviado pelo seu cérebro. As mãos semelhantes a garras de Starica apertavam sua garganta. Mas era como se eles tivessem ando uma lança em seu pescoço. Saiam. Da minha. Cidade vociferou ele. E aquelas. Percebeu Evie. Seriam as últimas palavras que ela ouviria. Pois o aperto aumentou. Sua consciência começou a ceder. Pensamentos atravessaram sua mente moribunda. Arrependimento de jamais ter tido a chance de dizer a Enri o que sentia por ele. Nem de visitar Amritsar com ele. De não ter feito as pazes com Jacob. De dizer ao irmão que o amava. De pedir desculpas pelas coisas haverem terminado assim. 85. No começo. Ela achou que estivesse alucinando. Claro que o vulto à porta devia ser uma imagem projetada pela sua cabeça no momento da morte. Um produto desfocado de um desejo. Ela o levaria consigo. Decidiu. Em vez da imagem de Staric sorrindo. Insano. Seria aquela imagem que ela carregaria consigo para o outro mundo. A imagem de Enri. Ela viu a mão dele erguer-se e cair. Luz retida na prata. Algo girando pela cripta na direção deles. E, então. Staric soltou um grito de dor. E sua mão relaxou o bastante no pescoço de Evie para que ela pudesse ver o cabo de uma lâmina saindo de seu peito e o sangue já se espalhando pela sua camisa. Um a voz familiar. Enri. Ele tinha vindo. Era mesmo ele ali na porta. Resplandecente em seu manto. Acionando a lâmina. Movendo-se em direção aonde Staric tentava. Sem conseguir. Continuar estrangulando os gênios. Os guardiões parasitas. Pensou ela. Mas não foi capaz de dizer. Enri. Cuidado com os guardiões. Ela viu um deles parecer tremer de fúria e depois lançar um raio de energia. Que atingiu com força o ombro de Enri. O bastante para fazê-lo cair inconsciente no chão de pedra. Ao mesmo tempo. Os gêmeos se libertaram. Rolando pelo chão ofegantes enquanto se punham em posição de defesa. Acionando as lâminas. Nem precisavam se preocupar. Staric parecia liquidado. Talvez os parasitas ainda respondessem a ele. Mas isso não duraria muito tempo. Você está enfraquecendo. Berrou Jacob. Em triunfo. Desviou-se de um dos raios dos parasitas. Não consegue mais sustentar isso. Ele estava certo. O sangue já se espalhava pela frente da camisa de Staric. E o grão mestre já estava mortalmente pálido. Os parasitas brilharam com menos intensidade. Seus rastros de luz já eram mais vacilantes. O sudário não vai mais proteger você. Gritou Evie. Staric mostrou dentes sujos de sangue. Você está enganada. Retrocou ele. As pessoas desta cidade irão fornecer-me energia. Mas o poder que o sudário estava lhe conferindo antes agora começava a diminuir. Esta cidade é maior do que você jamais será. Disse Evie. Ela e Jacob prepararam-se para atacar. E quando Staric se desviou. O sudário pairou para longe dele e caiu sobre o chão da cripta. Liberando-se de seu hospedeiro. Ao mesmo tempo. Os parasitas pareceram perder energia. Como se agora elas. Também reconhecessem que a batalha havia terminado. Retornaram ao baú ornado da primeira civilização. Meras espectadoras que assistiriam ao espetáculo no conforto de seu camarote. Staric caiu de joelhos. Seus ombros arquearam para frente. Sua cabeça pendeu. E ele olhou para sua camisa escarlate. Enquanto Jacob o vigiava. Evie saiu correndo até Enri. Caiu de joelhos e foi deslizando pelo chão de pedra até ele. Pôs sua cabeça em seu colo e sentiu seu pulso. Estava forte. Ele estava vivo. Suas pálpebras já começavam a estremecer. Enri disse ela. Para que ele soubesse que ela estava ali. Aninhou a cabeça dele por um instante precioso entre os braços e permitiu-se beijá-lo. Haveria muitos beijos mais. Prometeu a si mesma. Mas, antes, Evie se impertigou. Virou-se. E foi até onde Jacob estava somando sobre Staric. Os gêmeos olharam com gravidade um para o outro. Não havia nenhuma honra em acabar com a vida de um homem mortalmente ferido. Mas havia ainda menos honra em deixá-lo morrer uma morte lenta caído no chão. Acabar com ele de uma maneira rápida e compassiva era a atitude certa. A atitude do seu pai. A atitude dos assassinos. Eles deram um passo adiante. Juntos disse Evie para Jacob. E os dois o atravessaram com as lâminas. Londo esperecerá-se em mim. Ofegou Crawford Staric ao morrer. Você se julga importante demais. Disse Jacob. Eu a teria transformado num paraíso. Retrucou Staric. Evie fez que não. A cidade pertence ao povo. Você não passa de um homem. Estou no topo da ordem disse Staric. Com aquele que seria o seu último suspiro. O topo devia começar a proteger as portas de suas casas com barricadas. Sarrou Jacob. Somos os assassinos. Sim. Pensou Evie. Olhou para a carnícina na cripta e soube que. Pelo menos por enquanto. As mortes iriam parar. Em breve. Evie e Jacob manchariam seus lenços com o sangue de Staric e sairiam. Com Henry. Daquela cripta. E. Conhecendo o verdadeiro poder do Sudário. O deixariam ali. Bem escondido. Aos cuidados da coroa. Amanhã. Londres viveria um novo despertar. E juntos. Os três assassinos continuariam a espalhar a esperança. Haveria mais batalhas. Ela sabia. Mas por hora. Somos os assassinos. Epílogo. Henry estava tremendo um pouco e percebeu isso. Mas era de se esperar. Ah não. Não é todo dia aqui. Ele se recompos e foi até a sala onde Evie estava olhando o buquê que ele lhe enviará. Perplexa. Henry teve dúvidas se não teria cometido um erro de julgamento. Se fosse o caso. Ele jamais se recuperaria. Por que não havia dúvidas quanto ao que sentia por ela? Nenhuma. Havia se apaixonado por Evie desde o primeiro instante em que a viu. O tempo que passaram juntos somente fez com que aquilo aumentasse e se transformasse em algo tão forte que era quase uma dor agradável. Como um peso precioso a necessidade de vê-la todos os dias. De simplesmente estar ao seu lado. De respirar o mesmo ar. Tudo o que a interessava ele também achava igualmente cativante. O que a fazia rir também lhe dava cócegas. O simples fato de dividir um dia de trabalho com ela lhe trazia mais felicidade do que ele se lembrava haver sentido. Desde a infância, ele lavou sua alma dos anos que passou sendo o fantasma. Lavou a carnicina de dentro dele. Ela fez com que ele se sentisse renovado e inteiro mais uma vez. Seu amor por ela era algo que o maravilhava. Como uma borboleta rara. Tal era a sua cor e intensidade. Contudo, como uma borboleta, ela poderia facilmente voar para longe. Claro que Henry achava que ela sentia o mesmo por ele. Mas em M, como disse Hamlet, este é obstáculo. Nunca podemos ter completa certeza. O tempo que eles passaram juntos pesquisando sobre o artefato os aproximara. E, no caso dele, os sentimentos de amizade e atração rapidamente se transformaram. Amor que ele sentia agora. Essa renovação gloriosa. Mas e quanto a ela? Fazia quase um mês exato que ela lhe dera um beijo por ele haver salvado sua vida. Teria ele interpretado coisas demais no que poderia ter sido um simples gesto de agradecimento. Pouco depois dos acontecimentos no palácio, ele a encontrou no gabinete certa vez. Ela estava sentada sobre uma das pernas, inclinada para frente e com os braços sobre a mesa. Numa pose que ele conhecia muito bem. E teve certeza de que ela corou de leve ao vê-lo entrar. Mas, em M, por outro lado talvez fosse apenas impressão. Pousou seu herbário ainda vazio sobre a mesa na frente dela e observou a desviar os olhos do livro que estava lendo para a capa daquele. Um herbário, disse ela. Está colhendo oures para alguém. Só para mim mesmo, retrucou ele. Me disseram que é uma espécie de passatempo na Inglaterra. Você sabia que as oures têm significados simbólicos? Ouvi falar, disse ela. Claro que ouviu. Infelizmente, eu não tive tempo de preencher o livro. Tenho certeza de que conseguiria encontrar algumas amostras para você. Se quiser. Eu gostaria. Sim. Obrigado. E, então, ao longo daquelas semanas, eles reuniram uma coleção impressionante de oures. Procurando o significado do relacionamento deles enquanto decifravam as mensagens da hora. Resedá. Suas qualidades são ainda maiores do que seus encantos, disse ela. Enquanto eles liam agora volumoso herbário. Não tenho certeza se isso é para ser um elogio. Cabelos de Vênus. Que nome bonito. Também chamada de Barbas de Velho. Os dois se entreolharam e riram. Narciso. Amor por si próprio observou ela. Ou, acho que vou comprar um buquê para Jacob e isso não é nada gentil. Senhorita Fry riu Henry. Mas estava feliz. Feliz pelos gêmeos terem se reconciliado. E feliz por ela conseguir enxergar Jacob sob outro ponto de vista. Tudo isso é muito interessante. Mas preciso voltar ao trabalho. Se precisar de mim, eu lhe mandarei um buquê e disse ele. De íris. Uma mensagem. Isso mesmo. E ele mandara. Reunirá um belo ramalete de íris. Gotas de neve. Ores de morango e tulipa vermelha. Cada or cuidadosamente bem selecionada a eme de dizer algo que ele estava achando difícil demais expressar com suas próprias palavras. Seu reeso no espelho zombou de sua indecisão e incerteza. Claro que ela sente o mesmo. Ela beijou você na cripta. Já o homem que estava diante do espelho não tinha tanta certeza assim. Uma mensagem. Ele ouviu a dizer. Enquanto as pontas dos dedos dela iam da gota de neve para a or de morango. De esperança. Perfeição. Então, foi a vez da tulipa vermelha. Ela acorou ainda mais perplexa. Incapaz de decifrar o significado daquela or. A porta. Henry respirou fundo. Pigarreou. E disse. Uma declaração de amor. Ela virou-se e o viu ali. Levantou-se da cadeira. Foi até ele. Derretendo-se com suas palavras. Ele disse. Eu. Senhorita Frye. Saiba que eu a tenho na mais alta estima e consideração. E gostaria de saber se me daria a honra de me dar sua mão em casamento. Evie Frye segurou as mãos de Henry e olhou o rosto que amava com olhos marejados de lágrimas. E sim. Então ele teve certeza. Ela sentia o mesmo.